Olá, todos aqui presentes, muita gente aí, muita gente do nosso convívio, nosso grupo de pesquisa, da nossa orientação aqui da UNB, e muita gente da Secretaria de Educação, da Secretaria Federal, e professores, professoras, saudar especialmente a Iabanca, Francilene, que está lá do outro lado, está em Roraima, Boa Vista, o professor Marcelo Cigales está aqui com a gente, é da UNB, nosso parceiro aí da Sociologia, da área de Ensino de Sociologia também, além de outras, e a professora Aya, eu sempre costumo chamar ela de Aya, mas ela tem... É a Aya mesmo. É a Aya, é a conhecida Aya da gente, Aya Ribeiro, aqui também da UNB, saudamos vocês, desde que todos estejam bem, com saúde, né, e possamos aqui ter um bom momento de trabalho, tá? Vamos ouvir a Lara em primeiro momento, né, a Lara vai fazer aí uma apresentação do seu trabalho de mestrado, né, em que ela esteve, inclusive, em Roraima, fazendo uma observação, né, uma imersão em campo, né, vendo aquele movimento de migração, né, ali, onde recebe muitos venezuelanos, venezuelanas, um momento bem crítico, né, Francilene, Francilene lá puxou a orelha dela, mas Lara aí, com a sua coragem, com a sua audácia, sua ousadia, fez isso junto com o orientador, que não é nada disso, né, gente? Então, fez isso, né, com muita maestria, um convívio lá com o exército, inclusive, né, na região, e pôde contactar pessoas, né, dessa relação aí da migração, né? Migração que hoje está fazendo sentido enorme no mundo, né, na conjuntura atual, por conta da guerra, Rússia, Ucrânia, né, e nós estamos vivendo, né, o quanto que isso está sendo forte no processo aí de mobilidade, né, enfim, saída do país, por aí vai, né? Que a gente, obviamente, tem ali um resultado menos drástico, né, do que já foi até agora naquela região, né? A gente está vendo aí ações da Acnu, de outros órgãos, né, para tentar aliviar a situação. Então, é nesse contexto, né, que Lara está aí hoje fazendo a sua apresentação, sua defesa de mestrado, né, nesta data simbólica, ontem, com o ano, né, do assassinato de Marielle Franco e Anderson, né, quatro anos sem notícia dos mandantes do crime, um dia após aqui, né, queremos saudar esse momento. Então, Lara está aí com esse trabalho, né, análise da escolarização, inclusão social de estudantes migrantes venezuelanos, venezuelanas, na escola pública do Distrito Federal. E aí, o foco central aqui, Brasília, né, região de Varjão, né, a gente tem outras cidades que também atuam nesse contexto, né, Lara vai fazer essa observação aí para nós, tá? E vamos lá, né, Lara vai ter, então, 20 minutos, depois a gente ouve a banca e depois Lara faz a sua continuidade de defesa desta dissertação, tá bom, Lara? Isso. Então, gente, bom dia. Eu quero saudar o meu tio, irmão mais velho do meu pai, né, que assume a nossa família, tio Zé Júlio, que está perto dos seus noventa e tantos anos. Quero saudá-lo, te pedir a sua bênção nessa sala, em nome dele eu salto todas as pessoas presentes, apresenta a minha gratidão e inicio meu trabalho, né, apresentando para vocês, porque o desafio da gente é, em 20 minutos, apresentar o que a gente pesquisou para vocês que estão aqui, né, que são companheiros, que são amigos, uns acompanharam, outros só vibraram, porque a banca faz a leitura, mas nem todo mundo consegue estar lendo, né, acompanhando o trabalho da gente. Então, nós trouxemos o nome, né, a análise da escolarização e a inclusão dos estudantes migrantes venezuelanos na escola pública do Distrito Federal, e aqui eu cito, numa escola pública periférica. Saúde, com muito carinho, desejo muita paz, muita saúde, vibro muito, que o Sagrado Feminino acolham vocês, Orlando, professora Francis, Marcelo, professora Aya, porque eu tenho certeza que a leitura foi cheia de muito comprometimento, de muito carinho, e o que eu vou ouvir de vocês, eu vou carregar para todos sempre. Então, gratidão antecipada. Quem é a Lara, né, gente, como a irmã falou, quem é a Lara, né, porque eu acho que quando o orientador aceita a gente, ou quando a gente escolhe o orientador, é um casamento sem ser matrimônio, né, um casamento, porque assim, é um enlace que a gente tem. Então, eu sou graduada em História, Letras e Pedagogia, eu sou uma mineirinha de Paracatu, filho de um paracatuense com uma pernambucana, eu sou professora da SEBF de Brasília há 25 anos, né, venho de Minas, de Minas Gerais, trabalhei em todos os segmentos possíveis, ensinos fundamentais, ensino infantil, fiz magistério, fui gestora da primeira escola do assentamento de MST de Paracatu, e venho dessa militância, né, eu acredito nessa educação popular, a leitura, né, a leitura de mundo precede a leitura das palavras, eu sou uma educadora popular, eu sou uma freiriana, assumida e nata na minha fala e nas minhas edituras. Fui o colaborador do GT, da secretaria, onde a gente terminou as diretrizes, tem 30 dias, para os estudantes estrangeiros e estudantes migrantes, sou militante da Serrinha do Paranuar, sou conselheira do Instituto Ilumina, participo do Instituto Orca do Sol, sou membro do movimento negro de Paracatu, participo do Pós-Populares, né, junto com o Orlando, e essa pessoa hoje que está aqui, e eu comecei com essa gravura, porque eu acho importante, né, e aí eu fico pensando, quatro palavras, né, num domingo, a gente passeando nesse caminho pelo Varjão, que é a menor RA, a menor região administrativa do GDF hoje, e é localizada perto do Lago Norte, muito próxima do Lago Norte, o Varjão acolhe toda a fragilidade social, econômica, já foi considerada em proporção, uma das RAs mais violentas e economicamente pobres, né, empobrecidas do GDF, essa região aqui, pequenininha, o Varjão, a gente andando num domingo, eu, Orlando, Lenita, no comércio, no comércio muito caloroso, muito quente que o Varjão tem, percebendo, né, gente, quem são essas pessoas que estão nesse comércio, nós notamos a presença de imigrantes, isso já havia acontecido em 2010, porque em 2010, os haitianos também escolheram o Varjão, e a gente andava na rua, encontrava com muitos haitianos, então os haitianos já eram o comum, mas quem era, né, quem era aquele povo novo, bonito, com um sorriso e com uma língua, né, tão exótica que é o espanhol latino-americano, que estava em quantidade grande nessas ruas, nessas avenidas, e nesse dia a gente encontrou com um vendedor de picolé, o professor Aya conhece, e que é professor pós-dóctor, né, professor pós-dóctor de sociologia da Federal de Roraima, e a gente começou a entender, a perceber esses imigrantes, né, e aí olhando o Varjão, que é uma região que eu visito todos os dias, porque eu sou vizinha, é próxima, a gente tem trabalhos lá, a professora Aya acompanha a gente nisso, pensando nesses imigrantes, vendo aquela escola, nossa escola no Varjão, é essa aqui, ó gente, olha que área linda, é o maior telhado, ela fica no centro desse área, e eu fiquei pensando como vai ser essa inclusão, né, uma educadora popular freiriana, né, que a gente vive, a gente defende o movimento, né, o movimento do MHD, do Materialismo Histórico Dialético de Marx, vindo desse casamento Freire e Marx, dessa RA, né, com todas as fragilidades, nesse caminhar de mão dadas, com o Orlando, com o Grupo Consciência, como? Como que seria a educação, a inclusão, a escolarização, né, desses imigrantes venezuelanos? Então eu tive que começar um estranhamento, quem são esses imigrantes venezuelanos? A Venezuela é uma irmã, está aqui pertinho da gente, passa por uma crise do capital, deixo claro, a crise não é da Venezuela, é uma crise do capital, que atinge a Venezuela, diretamente para a Venezuela, e nós temos uma migração em números, então a gente viu os venezuelanos saindo para a Colômbia, mais de 1 milhão 810 mil, depois Peru, depois Chile, Equador, e em dezembro de 2020, que a Obamiga lançou os dados em 2021, mais de 253 mil venezuelanos chegando no Brasil, é esse o migrante que a gente faz. Depois da gente levantar aquele imigrante, nós vamos delimitar o espaço, então aqui na região, eu sou da CRE do plano piloto, e três escolas aqui próximas ao Varjão, que é o Varjão, o CELAM, Centro de Ensino Fundamental 1, que hoje eu estou no quadro dele, e o Centro de Ensino Médio, em 2020, tinha o Varjão 7 estudantes, o CELAM 13, e o CEDE 16 estudantes. E aí nós partimos para começar do Varjão, que eles estavam residindo lá, optando por começar pelas séries iniciais, para a gente fazer esse entendimento. E a nossa problematização foi, como que essa escola pública do Distrito Federal aborda a escolarização e a inclusão dos estudantes imigrantes venezuelanos. Ora, é importante para a gente saber que sujeito é esse que está dentro da escola. E a Rui traz esse suporte para a gente, porque ele me trouxe esse suporte dos outros sujeitos, esse suporte desse território em disputa, de toda essa luta, de toda essa caminhada. Então, o meu objetivo geral foi analisar essa escolarização e essa inclusão desses estudantes imigrantes. Então, o primeiro passo, investigar a população de imigrantes, dentro dessa escola que nós delimitamos e dentro dessa região administrativa. Depois, identificar a escolarização e a inclusão pela escola para e com os imigrantes. Como que a nossa escola, a nossa unidade escolar, vê isso? E, por fim, compreender se nós temos políticas públicas voltadas para esses imigrantes. No caso aqui, nós estamos especificando os imigrantes venezuelanos, mas o Varjão já tinha vivido a migração haitiana em 2010, mais 11, 12, 13, 14 e 15. E aí eu vou lá em Irlanda, a nossa mão, nossa mão, eu não vou falar mão amiga, porque é uma do exército, mas é a nossa mão de movimento. Irlanda é de um movimento enorme. A Irlanda oportuniza a gente espaços, vivências, dentro dessa sociedade. e sempre falando com a gente, nossas pesquisas têm que sair do campo, são projetos de campo. A gente precisa estar percebendo essa praxis que transforma e trazendo denúncias e promovendo políticas públicas. Então, a gente percebeu e a gente aprende nessa companhia com o Irlanda, nos projetos de extensão, esse movimento do MHD, basado na teoria marxista. E aí, a gente escolheu o nosso método e a nossa metodologia. Preciso lembrar, gente, que a gente estava numa pandemia com um objeto, um sujeito a objeto, um fenômeno novo, onde eu tinha que usar máscaras, eu não podia bater na porta, nem falar, e eu ainda estou com um migrante que não se sederilizou, que não tinha trabalho, e não tinha internet disponível para estar comigo, como eu estou com vocês aqui. Então, assim, foram dias e dias de muito desafio, um desafio atrás do outro. E aí, o materialismo histórico, ele acampa, gente, assim, né? Uma coisa muito... É tão movimento que eu fui viajar numa segunda serpa 5 mil quilômetros, né? Inclusive, fazer a entrada no território de Santa Helena e de Medina, na Venezuela, e ter que voltar, porque eu não podia ter feito isso. Atrás e acreditando que essa pesquisa seria uma pesquisa qualitativa, que ela traria uma denúncia, não no fato de denunciar, mas no fato de chamar a atenção dessa sociedade, desse sistema nosso escolar, através de uma investigação social, né? Que sociedade, que fenômeno que nós temos. E aí, a gente decidiu, em conjunto, que a pesquisa participante, ela abarcaria a gente. E a pesquisa participante, ela é da década de 60. Nossa, ela é uma defesa de Freire e de Boba, colombiano, né? Naquela briga para mostrar e sustentar que as pesquisas nas ciências humanas são valorosas, importantíssimas. E trazer também essa sociedade, né? E essas ciências humanas da nossa América Latina. E aí, acho que a nossa escolha foi muito bem feita e a gente foi para os instrumentos de pesquisas possíveis dentro de uma pandemia, né? Então, a visita de campo exploratória, ela andou 5 mil quilômetros, atravessou a fronteira, voltou, me fez conhecer Francis e Madalena, irmã Rosita, que está aqui, está no Rio Grande do Sul, que preside o MBH, foi Caritas, foi Exército. Me faltou, me faltou, e eu preciso confessar com vocês, conseguir chegar em Caracas e ter contato com o venezuelano revolucionário, mas a gente fica devendo isso para a frente, porque a gente tentou, mas a gente não conseguiu por causa do período. Então, dentro dessa visita de campo exploratória, a gente coloca as famílias que nós acolhemos aqui no Varjão, Grupo Consciência, com outras instituições, nós acolhemos, acolhemos mesmo de alugar espaços, de montar casas, de receber essas famílias, partimos para análise documental, todas as diretrizes, documentos da escola, o próprio documento, a própria legislação que esse imigrante tem que passar, fizemos 500 e tantas horas, tantos minutos de rodas de conversa num sujeito coletivo, com línguas diferentes, trabalhando com entrevistas semi-estruturadas e estruturadas, para além disso, ainda fizemos uma imersão dentro da escola de duas semanas, quando ela abriu no dia 3 de novembro, porque a gente tinha esse olhar desse estudante que estava fechado, e essa foto foi dessa imersão, essas duas semanas, como que foi essa chegada, ver o colega, porque a câmera não podia ser aberta, porque o celular não durava cinco minutos, e aí nós montamos os grupos dos nossos sujeitos, no segmento de professores nós tivemos nove, nove colegas da categoria, no segmento de pais nós tivemos quatro e no segmento de estudantes nós trouxemos quatro estudantes. E aí, gente, depois de todas essas conversas, depois de toda essa caminhada, a gente tinha que tratar os dados, fazer o tratamento dos dados, de uma ciência, de uma pesquisa que é voltada, uma pesquisa qualitativa voltada para ciências humanas. Então, nós recorremos a Bardam. E a Bardam, ela criou essa técnica para fazer essas análises da sustento a essa pesquisa qualitativa. E aí, a gente buscou alguns recursos, eu usei um programa, o Maxter, fizemos todos esses tratamentos, fizemos as transcrições, foram muitas, muitas entrevistas, muitas transcrições para entender esse fenômeno. E chegamos em cinco categorias, né? E por que eu chamo de categorias secundárias para quem é novo? Porque a nossa metodologia, ela já traz algumas categorias para a gente que são principais, que é a historização, as contradições, a totalidade, a mediação. E aí, o fenômeno e o campo, a pesquisa de campo, ela vai te trazendo outras categorias. E nessa discussão, dessa escolarização, dessa inclusão com esse sujeito coletivo, nós chegamos em cinco categorias. E eu apresento para vocês a inclusão, a fala, fala língua, mas teve uma roda de conversa que a gente pensou em fala, fator social, a fala mesmo, como esse ser social que se coloca, o acolhimento e a formação das políticas. O acolhimento foi a primeira categoria. Ela apareceu 25,7% nas nossas conversas, nas nossas transcrições, 24 vezes. E eu busquei arroio. Eu busquei arroio com esse território em disputa, com esses outros sujeitos. Eu busquei ele nessa frase que contrapõe pedagogias, concepções, epistemologias de humanização, libertação e contrapõe os sujeitos dessas outras pedagogias. Na segunda categoria, e eu trouxe algumas falas para você, porque nessa categoria a gente percebeu que a escola na pandemia não teve como se organizar para esse acolhimento. E eu ouvi muitas vezes das professoras nas rodas, no texto, você vai ver, Lara, essa pesquisa fez a gente entender que a gente, cada uma fez seu acolhimento, mas nós ainda não fizemos isso. isso saiu da nossa categoria de magistério. E eu trouxe algumas falas para vocês, por exemplo, professores falando que fez de forma natural, outros que não conseguiu fazer, lembrando que esse processo se teve em um ensino remoto, tá, gente? Uma pandemia. O segmento dos estudantes falou que achou perfeito, porque eles chegaram com muita vergonha, com muita vergonha mesmo, não tinha vergonha da língua, mas depois que a escola abriu, você vai perceber que tem depoimentos das crianças ensinando para a melhor amiga, o português ainda ensinando para a mãe, o espanhol ainda ensinando para a mãe da coleguinha, né? E os pais, eu coloquei aqui de marrom, eles falaram que não teve nenhuma dificuldade, mas eles tiveram muitas dificuldades com a questão da documentação, então o acolhimento ficou longe. E Luana, atrás, que é a nossa diretora da unidade, ela fala que elas optaram para acolher na maior forma, porque como chegou na pandemia, o que Luana fez? Ela tentou levantar junto com a orientação escolar, esses pais que batiam na porta, e foi fazendo a distribuição da cesta verde, que em um período o GDF mandou entregar, e assim, ela foi conseguindo aproximar e entender, né? Que esse sujeito era um sujeito novo dentro da escola. A segunda categoria, eu trago a fala, a língua, né? Como fator social, 24,8%, e não tem como, gente, falar de fala, falar de língua, sem eu embasar em Vygotsky, que embasa o nosso currículo, o nosso currículo é Saviânico, a Pedagogia Histórico-Crítica, e a Psicologia Histórico-Natural, que é de Vygotsky, e Vygotsky me fala que essa fala, ela articula o pensamento. Então, quando a gente pensa nessa fala, articulando o pensamento, com essa materialidade que Vygotsky traz, a gente sabia que isso é um desafio, um desafio para a escola, e olha que eu estou falando de venezuelanos, que a nossa língua é parecida, imagina o ucraniano, imagina o palestino, o chinês, né? Nós temos todas essa migração das nossas escolas públicas, e aí os professores, né, sinalizaram que a língua é uma maior dificuldade, a dificuldade para o salário com os pais, os pais não entendiam, e eles não compreendiam os pais, então aí a gente já tem uma ruptura nessa estrutura, nesse segmento da escola, ela já fica sem essa comunicação, e ainda tem a dificuldade de entender essa língua, essa segunda língua, né, nós não estamos alfabetizando uma criança, nós estamos alfabetizando uma segunda língua, porque ela tem uma língua materna carregada de uma materialidade, né? Então, o maior desafio foi colocado como um dos maiores desafios após o acolhimento pelo sujeito, e eu trouxe algumas frases dos professores, né, eu não vejo nenhuma nesse meu aluno, ela não viu dificuldade, ela apenas viu erros de português, e aí a gente percebe que a nossa formação, né, como essa língua de acolhimento, como essa língua como segunda língua, ainda está distante da gente, da nossa categoria, porque o sistema ainda não pensou nessa nossa formação, né? E aqui os alunos falam que, no segmento estudante, eles falam que para os amigos, os amigos ficam perguntando o nome, o nome, o nome, várias vezes vão ficando com vergonha, mas como se trata de crianças, séries iniciais, eles vão se alocando. A terceira, a inclusão, que ela veio 22 vezes, incluir esse estudante dentro da escola, eu trouxe como aporte Paulo Freire, não tem como, né? Freire, ele me fala, ele estimula essa presença organizada das partes sociais populares, nessa luta em favor da transformação democrática da sociedade, ele me traz uma escola com esse ato político, ele me traz, aqui na camiseta, ele me traz essa leitura de mundo, precedendo a leitura das palavras, ele me traz essa ação cultural, Freire, uma inspiração, para mim, é meu desafio, não consigo imaginar uma escola que atenda outros sujeitos sem o aporte do meu patrono, eu não consigo abrir mão disso. E aí, a gente traz algumas falas, a mãe do aluno veio para o Brasil primeiro, depois ela trouxe o filho, aí você vai vendo que essa inclusão, os professores vão entendendo isso, os alunos falam que não sei, eu não sei o que falar, porque é a melhor escola, eu gosto muito da escola, então eles se sentem acolhidos, mas eles não conseguem falar dessa inclusão, se ele está incluído ou não. E a quarta categoria, as políticas públicas, e quando a gente vai refletir a política pública educacional, como um diálogo entre o poder público e as classes sociais, dentro dessa escola, eu trouxe, eu trouxe Vieira, trouxe Vieira, aportei em Vieira, e ele fala que tais políticas resultam de uma dinâmica de forças contrastantes entre as esferas do poder público e econômico, as classes sociais e outros órgãos, e elas têm o objetivo de estabelecer um vínculo entre o Estado e a sociedade civil. e aí nós fomos analisar, os pais fizeram silêncio, eles não dão conta de que não estão prontos para analisar essas políticas públicas, as crianças não, mas os professores chegaram à conclusão que a pesquisa trouxe esse pensamento que política pública é essa, o que o sistema está fazendo para a gente ter condição de entender esse outro sujeito na escola. A gente precisa de políticas públicas, eu ouvi das professoras, a gente precisa das políticas públicas. E a última veio a formação de professores, porque se não tem política pública, a gente vai ter que ter a formação de professores, e aí a gente trouxe Kátia Curado, professora Kátia, para dar essa sustentação para a gente, um processo contínuo de desenvolvimento profissional, pessoal, político-social que a gente constrói há anos, quer dizer, que a nossa formação vem de todos os dias. Nessa formação, gente, os professores, os pais não tiveram como discutir isso, nem os estudantes, mas o segmento de professores foi profundo nessas ordens de conversa. E aí a gente percebeu o quanto a gente tem que aprender. Eu lembro que a gente começou a discutir a interculturalidade crítica, a sacar vinho, e a gente percebeu o tanto que a gente precisa dessa formação, a gente tem o CIO, o CIO pode formar professores, aí foi surgindo uma chuva de ideias, e dessas rodas saiu uma carta manifesto, que eu não coloquei aqui, mas que a gente fez para o nosso Conselho de Educação e para a nossa Comissão de Educação Legislativa, pedindo alguns aportes, dentro dessa formação, cursos de formação, que as escolas que recebem os migrantes e está lá, e eu coloquei o quadro para vocês, porque eu participei do GT, da Secretaria, então eu coloquei as últimas, os últimos censos que a gente teve, você vê que para a Guatinga é a regional que mais tem imigrantes, depois é o Plano Piloto, dentro do Plano Piloto, depois vem o São Sebastião, dentro do Plano Piloto, nós temos o Varjão Cruzeiro, pela proximidade com a estrutural, e o Varjão que eles escolhem por ser próximo do Plano Piloto, por ser próximo do Lago Norte, pela passagem de ônibus ser mais barata, por ter só uma rua mais fácil para eles fazer esse transporte, é uma coisa puxa a outra, nós participamos, do GT, do principal fim do GT da Secretaria de Educação, e participamos também da escrita, professor Marcelo Cigás, foi meu companheiro do portal de educação pela Quinu, que foi a primeira entrada que a Quinu fez para pensar a educação, como que é a educação desses imigrantes, e algumas considerações chegaram, eu queria falar com vocês que isso não é um resultado definitivo, isso são possibilidades, provocações, porque eu acredito nesse movimento da NGAD, então eu não posso falar que a conclusão é essa, mas foi o que a pesquisa nos levou a pensar, e pode ter transformação de hoje para amanhã, então, nós percebemos que a alfabetização agora, nesse instante, nesse momento, nesse movimento, ela é o nosso maior conflito, que a gente precisa pensar essa alfabetização desse imigrante, sinalizamos que essa formação, ela precisa vir, ela precisa vir constituindo esse professor, em todos os seus sentidos, uma discussão profunda, desde a interculturalidade, da língua, desse alfabetizado, das metodologias, percebemos que a escolarização não foi compreendida, nem por todos os segmentos, nem a escola, a gente ainda não consegue falar sobre isso, mas a gente percebe que a pesquisa nos trouxe o entendimento que esse outro sujeito precisa ser inserido, precisa ser recebido, precisa ser incluso e emancipado, nós pensamos nisso, trouxe, e achamos que o nosso currículo em movimento, em alguns momentos, eles nos permitem esse olhar. A maior dificuldade apontada pela escola depois do acolhimento foi a língua, depois a inclusão e a formação, e a necessidade de aparecer as políticas públicas e as diretrizes dessa secretaria. Então, ao vivenciar a escola, a gente percebeu que nós vamos reinterpretar a nossa própria cultura, e essa cultura, e esse processo de interculturalização crítica, e que está faltando no nosso chão, está faltando a nossa formação, e percebemos que essa pesquisa, ela trouxe para a gente quem é esse outro sujeito, e ela nos aponta para vários estudos para frente. E foi esse nosso caminhar nesses dois anos, né? Então, nós usamos alguns aportes teóricos legais, a gente precisava entender na legalidade quem é esse imigrante, né? Usamos aportes sociais para a gente entender que crise é essa, que crise do capital é essa, quem é essa Venezuela, quem é esse Brasil, quem é esse imigrante, né? E usamos aportes da teoria, aportes educacionais, né? Nossos formadores da FE, para além disso, nossos formadores marxistas que falam de educação, nosso patrono, Arroio e outros. E eu queria aqui agradecer a minha mãe, minha progenitora, Lenilda, minha amiga irmã, meu irmão, né? Como eu agradeço a toda a minha ancestralidade nas pessoas deles, em especial aqui, ó, o professor Elana, eu Elana, a mão calorosa, a mão forte, essa ideia de movimento, muita gratidão por me aproximar o MHAD, como epistemologia, para além do método como epistemologia. A todas as mãos que escreveram isso com a gente, nós temos o programa de extensão pós-populares, eu iniciei no Paranoar, é um programa que Orlando leva para a periferia, né? Para a nossa periferia, e eu comecei pelo Paranoar, foi aí que eu comecei a pensar que eu tinha vinte e tantos anos de escola, e o que eu tinha aprendido disso, que a gente podia deixar registrado disso coletivamente. Meu agradecimento a Freire, gente, a fala não é privilégio de alguns homens e mulheres, mas é direito de todos, e eu aprendi isso com o Freire, e eu tenho certeza que ele está presente aqui agora, e aos venezuelanos, que não conseguiram entrar na sala por uma questão financeira, de coisa, mas já me mandaram várias mensagens, por cada palavra, por cada confiança, por cada amizade, eu coloquei o caminho de uma das trouxas que eu fiz, a imagem que eu consegui de Roraima com a Venezuela, e eu voltando dessa trouxa, essa trouxa é uma trilhezinha, quando eu não pude entrar dentro da Venezuela. Então, eu queria apresentar a gratidão para vocês, e é isso, um beijo grande, muito obrigada, irmã Rosita está aí na sala do Rio Grande do Sul, muito obrigada, irmã Rosita, Marcelo, Aia, Erlando, Francilene, meus dois familiares e todos os presentes. E aí, lindo, 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 isso aí, parabéns aí pela apresentação, né, dentro do tempo, né, com a alegância, eu fiquei com medo, ela me apresentou umas 40 lâminas, eu falei, vixe, no mínimo uma hora, aí, fala, tá bom, Lara, valeu, né, inclusive a gente te agradece pela exposição didática, né, inclusive quem está aqui fora, não conhece a pesquisa, né, pode até ter visto aí um processo de aprendizagem aqui acontecendo, viu, valeu, obrigado, a gente cumprimenta quem entrou depois aí da nossa abertura, né, tô vendo que tem gente até de Roraima aí, né, França, Edinalva, cumprimentamos aí o pessoal do outro lado, muito bem, cumprimentamos os colegas daqui, tô vendo aqui o professor Percy, também atua com a gente aí nos nossos trabalhos pós-populares, também estamos junto com ele pela via da extensão, pessoa de fora lá da Bahia, Keina, enfim, ex-aluna aqui nossa, enfim, uma sala aí repleta, né, cerca de 40 pessoas, nos deixa felizes, satisfeitos, né, Laura, com esse trabalho, chama a atenção, demonstra um pouco esse sentido do seu objeto, né, ser tão, assim, atencioso, né, ter atenção de muita gente, tem gente do Nair, isso aí, Rubens, e todo mundo que tá de fora, Nair, Paracatu, Roranho, Paracatu, Mouzita do MDH, não vou lembrar, não vou conseguir todos os cantos aqui, mas, enfim, saudações a todos os, todas as pessoas de fora aí da cidade. Dizer que, aqui nós vamos cumprir agora um ritual, viu, Laura? Um ritual costumeiro, um ritual necessário, né, no campo acadêmico, que tem a ver com a manutenção, né, ou com a, com o cuidado, né, com o rigor acadêmico, né, que o trabalho tem que ter, faz parte, né, portanto, a banca é formada por pessoas especialistas, né, que geralmente estudam, se dedicam à temática, não é, ainda que você apresente uma perspectiva, né, em aberto, né, e a gente entende por isso, né, essa questão ligada a uma continuidade, que é processual, que é típica quando se usa o materialismo histórico dialético, mas, ainda assim, a banca vai lançar esse olhar, né, para um trabalho pronto, né, um trabalho que foi concluído, né, entregue para a banca avaliar, né. Então, vamos chamar aí a Francilene, que é a nossa examinadora externa, está lá do outro lado, seja bem-vinda, Francilene, da Universidade Federal de Roraima, Francilene dos Santos Rodrigues. Um pouquinho de calma nessa hora, porque aqui é tudo muito lento, nós estamos aqui no ritmo amazônico. Eu gosto desse ritmo, esse ritmo é ótimo. Eu também. Não é o nosso ritmo acelerado, muito bem. É isso, pronto, agora deu certo. Então, bom dia a todas e todas. É um imenso prazer ter aqui novamente, Lara e Arlando, muito, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto, na verdade, privilegiada, né, por esse convite, porque eu acho que esse momento, esse ritual de passagem da Lara, é muito importante para ela, para a academia, para a escola, para a educação, para o ensino como um todo. Então, eu me sinto realmente lisonjeada, feliz por esse convite. Quero cumprimentar os colegas da banca, também, eu já vi, o colega já viu uns fotinhos de gato, que eu também sou assim, apaixonada pelos gatos, o Marcelo tem uma foto, um quadro de gatos atrás. Então, assim, um prazer também estar com vocês, poder compartilhar, aprender, porque eu acho assim, eu divulguei lá no grupo, justamente porque eu acho que esse momento de defesa, elas são, às vezes, muito mais ricas do que aquele momento único na sala de aula, que também é um processo, mas esse daqui, você tem olhares diferentes, e tem todo esse processo de construção do conhecimento feito pela mestre, futura mestre, até a boca terminar. Então, assim, muito prazer a todos e todas, cumprimento aí a irmã Rosita, Bia, Beatriz está aí em Brasília, foi aluna nossa do BPG Soft, está aí no MDH, viu? Lara Buzzi da Bia, uma figura linda, também está fazendo doutorado, né? Então, assim, já feitos os preâmbulos, então, muito obrigada, eu só quero dizer também, Lara, que assim, por todo o trabalho que você já fez, acho que essa dissertação, ela já está aprovada, né? O Herrando falou aqui do ritual, então, evidentemente, que nós aqui estamos nesse sentido, de apontar algumas questões, mas, talvez, numa questão futura, né? Eu fico feliz de ver o grande avanço, né? Da qualificação pra cá, nesse curto espaço de tempo, né? Que a gente fez a qualificação em agosto, você fez a qualificação em agosto, nós estamos agora em março, e vi, assim, como você incorporou, grande parte dessas sugestões, inclusive as minhas sugestões, eu acho, assim, que me senti muito contemplada, né? Que eram algumas coisas que, evidentemente, é o meu papel aqui, de dar uma contribuição mais nesse aspecto da mobilidade, dos deslocamentos, das migrações, né? Então, assim, também já parabenizo, assim, pelo teu esforço de incorporar as sugestões que foram feitas lá naquele período, né? Mas, acima de tudo, Lara, eu quero dizer, assim, pra quem também está aqui, nós temos, talvez aqui, outros mestrandos, doutorando, é da riqueza do teu trabalho etnográfico, né? Eu acho que você fez um trabalho que muitos antropólogos e sociólogos talvez não tenham feito, né? Que é essa minúcia do cruzamento, e eu já estou fazendo algumas observações dos aspectos metodológicos do seu trabalho, né? Como você usou uma diversidade, principalmente de procedimentos, né? De pesquisa, com entrevistas, entrevistas online, virtuais, rodas de conversa, a pesquisa participante, né? Então, assim, é uma diversidade de procedimentos, de métodos, que eu acho que isso enriquece e enriqueceu o seu trabalho, né? E aí, sim, eu quero corroborar com a loucura dos dois, né? O Erlândio, e tanto é que Lara veio aqui, eu disse, não, não, não vou vê-la, eu estou, né? E disse, sua louca, o que você veio fazer aqui, né? Então, assim, eu acho que, que isso, Lara, é realmente o que é ser pesquisador, né? A gente não mede esforço, a gente não, 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 não pensa muito em si, a gente está pensando nisso, no trabalho, no escuro desse trabalho, então, eu acho que você fez isso muito bem e o resultado está aí, está nessa dissertação extremamente minuciosa, detalhada, né? Em que você faz esses relatos de toda essa vivência riquíssima, né? Quando eu olhei lá no quadro, lá atrás, claro, eu senti falta como sociólogo, quase, eu não sou antropóloga, mas eu gosto muito dessa conversa, dessa articulação com a antropologia, que muito dessa tua vivência, ela ficou lá atrás, né? Ela ficou naquele quadro, eu entendo que é questão de tempo, eu imagino o papel do Erlando, corta aqui, corta aqui, tira daqui, mas eu já deixo como sugestão, acho que você pode construir aí um texto só com essas, sabe, com esse, mesmo essa etnografia desse momento da pesquisa, né? Aquele detalhamento que você fez lá, onde você fez, com quem você falou, que dados, que informações você conseguiu aqui no campo, né? E aí, outra coisa que eu tenho que ressaltar aqui, e isso você não me falou, eu só vi lendo o trabalho, né? Que as trótias, como você bem explicou, as trótias são os caminhos geralmente legais, né? Elas não existiam antes do fechamento da fronteira, as trótias são resultados desse processo do fechamento da fronteira, primeiro, por parte da Venezuela, em 2019, lá em fevereiro, eu inclusive passei essa trótia, porque eu estava lá de férias em 2019, fevereiro de 2019, Venezuela é meu segundo país, assim, eu gosto muito, e tenho vários amigos, eu estava lá de férias, quando o Maduro fechou a fronteira, né? Então, eu tive que passar essa trótia, a sócia que eu tenho uns amigos, eles me falam, passei antes o carro, depois eu vim a pé, imagina, isso ainda era o momento, hoje, hoje não, porque até mês de abril, né? Há duas, há um mês, a fronteira foi aberta, mas imagine dois anos, onde a população venezuelana que quer sair do país, tem que passar essas trótias, com esses caminhos ilegais, com a pressão da polícia, e você tão louca, que você atravessou a fronteira, foi resgatado pelo exército brasileiro, né? Expulsa pela guarda venezuelana, então, assim, os riscos que o pesquisador corre em campo, né? Eu acho que isso é um relato muito forte, e que deve, sim, ser ressaltado, né? Então, assim, parabenizar também por essa minuciosidade desse trabalho de campo, desses relatos, da forma como você estruturou e organizou para demonstrar, né, para o leitor esse trabalho. Aí eu já começo com uma sugestão, porque, assim, eu já conhecia o seu trabalho, mas quem vai ler o seu trabalho pela primeira vez sente falta dessa descrição logo no início, talvez na apresentação, depois do... coisa que está lá atrás. Mas eu acho que quando você está apresentando os dados, aí você vem descrevendo toda a metodologia e etc., né? Claro que eu imagino que isso deve ter sido a opção, aí, do seu orientador, mas eu penso que numa publicação e numa organização, eu acho que fica bom para o leitor logo no início ele saber todos esses caminhos que você concorreu. Eu já sabia, mas se eu tivesse lido pela primeira vez, eu ia ficar, mas cadê aqui? Onde é que está, né? Porque eu gosto de fazer esse exercício, de ver como é que o pesquisador, o mestrando, o doutorando, como é que ele chegou, como é que ele vai. Então, você começa na introdução apresentando o seu problema de pesquisa, isso está ótimo, mas eu acho que essa descrição dos métodos, dos procedimentos, né? Eu acho que... E também dos instrumentos de análise, bardanha, etc., eu acho que isso ficaria bem, né? No início, na verdade, para que o leitor já soubesse o que ele vai encontrar. Claro que lá, quando você vai apresentar os dados em si, você pode se reportar de forma sucinta, mas não sei, já ficaria aí... Não que isso impeça, evidentemente, a qualidade do seu trabalho. Estou falando para facilitar a vida do leitor, né? De quem não conhece todo esse trabalho, só vai saber disso lá no final, no final da dissertação, né? Como todos os outros trabalhos, evidentemente, aí, assim, eu nunca me detenho muito à questão de forma, mas depois daqui, eu acho que para a versão final, eu acho que você deve submeter a uma boa revisão. Aí, na UNB, eles tinham um curso de letras, foi quando a minha tese, eu passei por aí, eles têm um escritório de melhoramento, correção e melhoramento de textos, eu não sei se ainda tem, era no curso de letras, não é caro, eles são especialistas, porque são professores, doutores, pós-doutores, supervisionando alunos de mestrado, doutorado, fazendo esse processo de revisão e correção. Então, eles são muito bons, a UNIB, então, talvez, se ainda estiver funcionando, vale a pena você submeter para algumas questões de digitação e outras que passam, mas isso aí não é problema grave, tá? Então, em termos metodológicos, eu acho que você foi perfeita, eu acho que, do ponto de vista teórico, você deixa muito claro, né? A sua linha, o materialismo histórico, dialético, então, isso também é bom, porque aí o leitor já sabe o que vai encontrar, né? Mas aí eu vou fazer alguns aportes, talvez não para agora, necessariamente, mas talvez para um trabalho futuro, um doutoramento, que eu imagino que você vá seguir, não é? Então, eu já diria que talvez sejam algumas questões. A primeira delas, a escravidão nunca foi, e jamais, né? Pode ser percebida como um processo de migração. E você, quando está definindo migração lá, você coloca dos tempos que os escravos e tal, quando chegaram esse processo de colonização e de escravidão. Isso não pode ser. São dois processos distintos, tanto a colonização como a escravidão, que não dá para a gente definir ou aportá-lo como sendo um processo de mobilidade e de migração. A escravidão, todos nós sabemos, é um processo duro, violento, não é? que essas pessoas foram arrastadas, foram escravizadas. Então, eu já proponho aí que isso, para mim, isso é grave, mas é uma questão simples, é você tirar da definição de mobilidade, de migração, quando você começa a descrever qual é a categoria que você vai utilizar como essencial, que é a de migração, que eu sei que tem a ver também, inclusive, com as críticas e sugestões que a gente fez lá atrás, então está ótimo. Então, eu proponho só isso porque na página 22 você está colocando isso, a escravidão inicia os processos de migrações, não é verdade. Então, assim, tira isso, você pode fazer e eu acho que faz sentido fazer o aporte de como esse processo, claro, hoje resulta nesse processo de desigualdade, de racismo que a gente vivencia nesse país, mas ele não é e nunca foi um processo de mobilidade, de migração, conforme o sentido, inclusive, que você mesma está dando aqui. Então, assim, de forma mais geral, a primeira coisa é essa. A outra questão que eu achei muito interessante, e aí já entra como sugestão também, é quando você está conversando, falando desses seus interlocutores de pesquisa, do silenciamento, de como eles são e que lados. E aí, eu acho que tem, eu não sei, porque também pode ser uma opção do orientador, mas eu acho que em nível de doutoramento vale a pena você fazer um diálogo, pensar com ele, que são principalmente os autores que hoje fazem essa discussão sobre a subalternidade, sobre uma nova, outras formas de produção do conhecimento, como são chamados, da epistemologia do sul. E aí tem, evidentemente, que dentro dessa discussão dos estudos subalternos, ou da subalternidade, existem várias linhas, tem a primeira, vamos dizer assim, os primeiros teóricos lá, que inclusive latino-americanos, mas eu gosto basicamente desse grupo da modernidade que eles chamam do giro decolonial, que eu acho que eles têm tudo a ver com o seu trabalho. Acho, inclusive, porque eles articulam muito com o materialismo histórico, dialético, pelo menos tem uma vertente que está se baseando no materialismo histórico, dialético, trabalha a questão do capitalismo dessa forma crítica, com o Emmanuel Wallenstein, e aí vi que você fez o aporte da Sassen, que também tem uma discussão, dialoga um pouco com essa perspectiva do Wallenstein. O Wallenstein, o Aníbal Quirrano, o Henrique Dússia e o Walter Magnolo, que são essa vertente, que eu diria, mais crítica da própria linha dos estudos da subalternidade. São autores latino-americanos que questionam e criticam, inclusive, essa primeira vertente dos estudos subalternos latino-americanos, com essa influência muito grande ainda, mesmo que tenha Fanon e Romy Baba e outros autores dos estudos culturais que foram fundamentais para que essa vertente se iniciasse, pelo menos em termos de América Latina, mas eles vão além, eles fazem uma crítica e eu acho que nisso, quando eles estão discutindo principalmente o papel e o que é esse subalterno e tentando reconstruir a partir desse nosso lugar, o que é o Sul-Sul, uma outra perspectiva que é, inclusive, de rompimento com esse eurocentrismo, essa maneira de pensar, inclusive, os processos de mobilidade também, de libertação, de liberalidade. Eu acho que a gente tem aí a filosofia da libertação também do Dâncio, que se casa muito bem com o que você está falando de Freire. Então, assim, são autores que eu acho que podem te ajudar a pensar e talvez a reforçar que eu acho que tem falas magníficas. E aí eu já proponho também, para você e para o seu autor, para o seu orientador, vocês talvez produzirem textos só com essas narrativas, as narrativas dos teus interlocutores de pesquisa, inclusive as crianças. Quando eu vi lá os depoimentos, eu falei, puxa, aqui tem uma sacada. E isso eu estou te dizendo que tem a ver com o que eu agora estou, a minha próxima pesquisa com o pessoal da UFPE, é exatamente acompanhar esse processo de interiorização, ou como diz a própria força, força-tarefa, né? Que é o deslocamento dos assistidos de venezuelanos. Agora estão chamando a interiorização também de deslocamento dos assistidos. Então, também, como eu estou nessa perspectiva de acompanhar, como é esse processo de interação social com a sociedade local. E aí você já traz alguns aportes que depois, evidentemente, já vou te citar, né? Com esse trabalho que você tem aqui. Mas você tem tanta fonte, tantos dados, que eu sei que não foram trabalhados, mas que eles podem ser trabalhados em forma de artigo. E um dos que eu colocaria seria fazer uma análise, um pouco dessas narrativas, né? Do sofrimento que é todo esse processo de deslocamento. Quando você fala de uma escola acolhedora, eu acho que, inclusive, aí no DF, talvez vocês estejam até mais adiantados do que nós, por exemplo, aqui em Roraima, onde há uma resistência ainda muito grande da Secretaria de Educação Municipal e Estadual incorporar essa perspectiva intercultural. Lembrando, inclusive, que Roraima tem uma grande população indígena que também sofre esse rechaço, né? As escolas ainda, olha só, um estado que tem 30% da população, não lembro mais, acho que agora já não é mais 30%, não, 10%, 10% da população não é da população indígena e mesmo assim, tirando a escola de Bonfim, que ela assumiu, inclusive, no próprio, como é que a gente chama? Como se fosse a constituinte, a constituição do município, onde a questão da multiculturalidade, né? Tirando Bonfim, que está lá na fronteira com a Viana, com o Letem, o estado de Roraima não trabalha, não aporta isso. Então, quando eu vi que vocês, inclusive, tem uma legislação, né? Que pelo menos aponta esse processo, eu acho isso muito interessante. Então, eu acho que é possível que você possa trabalhar e dar uma contribuição muito grande nisso. E aí, eu já entro um pouco na questão também dos dados que você vai apresentando. e algumas correçãozinhas eu fiz de dados, de atualizações, algumas informações, mas no sentido de tornar o seu trabalho, porque, claro, eu imagino que tudo isso, terminar o trabalho final, fazer o trabalho final, é uma questão que demanda tempo, porque a gente tem que fazer isso, aceitar as sugestões do orientador, ou não, que ele manda cortar, tira, faz, bota pra cá, bota pra cá, né? E aí, lá no final, nas considerações finais, você faz, eu até marquei e botei uns risizinhos, depois eu vou mandar pra vocês dois, eu fiz no próprio texto, que você fala que talvez você tenha deixado coisas de fora. E aí, eu quero dizer que você deixou, mas não fora da dissertação, ela está na dissertação, que aí é minha sugestão também pra vocês, né? Nas considerações finais, eu acho que é um momento de síntese, né? É um momento muito maravilhoso pra você, tanto é que às vezes quando você não quer ler o trabalho todo, você lê a introdução e lê a conclusão, né? Você não tem que ter um trabalho rápido, você quer saber do que é que trata o autor, você vai na introdução e na conclusão. Então, eu acho que a tua conclusão, ela tem que ser, ela está lá, é rica, mas eu estou propondo aqui, Laura, porque inclusive eu vi tantas coisas que você deixou disperso nas considerações finais. Uma delas que eu acho assim, considerações finais não cabem nas considerações, citações. Todas as citações você já colocou no texto, claro, o Orlando está citado, mas já está citado no texto, quando você está articulando as ideias dele quanto às análises. Na consideração, é a Lara, eu acho que a Lara tem que aparecer mais nessas considerações finais. Então, assim, eu senti falta dessa cara da Lara que está lá no começo, onde ela faz toda aquela apresentação. e aí eu acho que você tem que trazer nessas considerações de forma organizada para facilitar a vida do leitor, é exatamente isso, é trazer o problema, o problema, a pergunta, a pergunta, o problema que você colocou lá, que está já nas considerações finais, mas principalmente, Laura, e aí colocar os aspectos que você conseguiu nesse trabalho, em termos de políticas públicas. você faz uma conclusão muito interessante dizendo, olha, não há políticas públicas nessa educação. Eu diria que até há política e você demonstrou que pelo menos há uma iniciativa dessa perspectiva, seja quando você começou o trabalho, o GT de construção de diretrizes pedagógicas para os não falantes, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, é maravilhoso isso e eu acho que isso tem que ser colocado lá como resultado da sua pesquisa. O que a sua pesquisa identificou? Identificou que há um grupo de trabalho formado pela secretaria, se eu não me engano, pela secretaria de educação para construir essas novas diretrizes. Isso é muito interessante, é uma contribuição magnífica para a política pública de educação. A outra questão que também tem a ver com política, mas também com a perspectiva de extensão, que é o trabalho que vocês fazem, o projeto de oferta de língua como inclusão social às crianças migrantes. Então, o que eu estou propondo é que isso está disperso, ao invés de você se estar fluendo ciclano, você diz, olha, meu trabalho é esse, o meu objetivo foi esse, e os resultados são esses. Eu consegui identificar que há, que não há uma política educacional a mais perfeita, mas existem caminhos que já foram. Então, o que eu estou propondo é que nas conclusões, talvez, ao invés de serem seis páginas, podem ser quatro, três, mas onde é esse resultado do seu trabalho, inclusive os aspectos da prática pedagógica que você apresenta no seu trabalho, o uso das cartilhas, dos bonecos, como um mecanismo desse processo de aprendizado, ou seja, aparecem tantas coisas no seu trabalho, seja como práticas pedagógicas, seja como, pelo menos, o início de pensar a política de inclusão desses migrantes ou dessa população que está aí no seu trabalho. Então, eu diria que isso seria muito interessante para facilitar e para que o leitor, quando chegasse nesse final, ele tivesse aquela sistematização desse caminho que você percorreu, mas, acima de tudo, aonde você chegou e você chegou com dados e questões maravilhosas. Fico pensando essa volta que você vai fazer, evidentemente, que a gente chama desse retorno para a sociedade, onde foi que eu cheguei e para onde a gente pode ir, ou seja, inclusive apresentar sugestões, sugestões, seja no âmbito mais micro, que é o da escola, quando você fala de política, tem o processo de formação e aí eu acho que é isso. Os professores têm essa necessidade, eles apresentaram isso, é preciso capacitar de forma continuada esses docentes para esse processo, não só com migrantes, mas também com outras diferenças, outras, vamos dizer assim, pluriversalidades que a gente lida todo dia e mais ainda, eu vi que tem paquistaneses, que tem haitianos, que tem congoleses aí no Varjão, então, ou seja, tem uma diversidade étnica e nacional imensa, então, ou seja, como é que se prepara a escola? Prepara a escola preparando os docentes, preparando os professores, então, isso também você tem que apresentar, olha só, tem uma necessidade expressa de forma muito clara pelos docentes que foram seus interlocutores de pesquisa, e eles dizem, olha, nós precisamos, além do processo de ter práticas pedagógicas de inclusão, a gente precisa saber a língua, a gente precisa saber a língua desse imigrante, se nós não podemos dar conta de tudo, inglês, francês, ucraniano, mas eu acho que é possível pensar o espanhol, que tem aí essa população, e aí eu fico pensando também as duas formas como colocar essa escola, que é o grande problema que eu vejo hoje no processo de mobilidade aqui, é isolar os venezuelanos em guetos, seja os venezuelanos, eu acho assim, os haitianos estão mais dispersos, os bolivianos aqui em Roraima, eles estão dispersos por vários barros e vários lugares, agora os venezuelanos não, eles estão confinados naqueles abrigos, que já são quatro, viu, Lara, que agora vão tentar unificar os quatro em um só, para caberem três mil pessoas num abrigo daquele, tu imagina, você viu as condições, né, então, estão fazendo isso, estão tentando unificar os quatro abrigos que tem aqui de Rondon, para colocar lá três mil pessoas, então, eu acho que esse confinamento, eu acho que a escola tem que romper, como é que a escola chega na sociedade, na comunidade e vice-versa, né, aí eu fiquei pensando, tem criança ensinando os pais do amigo a falar espanhol, por que a escola não pega, não é esse aporte, vem, vamos ter curso de espanhol para os pais brasileiros e português para os pais venezuelanos, né, ou estrangeiros ou migrantes de uma maneira geral, como é que a escola trabalha e traz para dentro da escola, né, nesse processo de aprendizado, que é exatamente a tua proposta pedagógica, dentro do método de materialismo histórico dialético, né, é essa práxis transformadora, né, então, assim, e está tudo aí no seu trabalho, você apresenta, só que está lá, então, o que eu estou sugerindo é que todas essas questões que apresentam, que tem a ver com o teu objeto e o teu problema inicial, o que você está vivendo de políticas públicas de inclusão, o que tem, o que ainda pode ser e o que que ainda você está sugerindo de forma mais a médio e longo prazo, né, então, assim, eu acho que essa seria, e aí eu teria algumas pequenas questões só para, de atualização que eu já botei no trabalho, hoje são mais de 300 mil pessoas, 308 mil venezuelanos no Brasil, né, todo, só aí no DF são quase 2 mil pessoas interiorizadas, são 1.800 e 1.854 com os dados torgareiros de 2028, né, então, com dados, inclusive, que você já atualizou e já está refazado porque o processo parece como um todo. Agora, tem um aspecto que eu acho importante só para ele já afunilando, pode encerrar para dar também um momento de fala para os colegas, né, tem a ver, Laura, com esse processo que você está também analisando que para mim, quando você fala dos venezuelanos que estão há mais tempo, os congoleses e que a escola nem de longe implementou o mínimo desse acolhimento com os venezuelanos, para mim, aí tem uma questão racial, sabe, tem um processo que você tem que falar porque é Lara, é Lara, sabe, com seus ancestrais, tem que falar como é que a escola nesse processo de acolhimento e por que que os venezuelanos estão tendo um acolhimento diferenciado, claro, tem a ver com essa força-tarefa, com o processo, eles estão de certa forma muito mais, vamos dizer assim, eles têm muito mais assistência do que os outros migrantes que estão aí há mais tempo, né, e por que que a escola também não tem a mesma preocupação? Para mim, tem um fundo, sim, que é essa reprodução da questão étnico-racial que é o nosso país, né, que é estruturante das relações sociais do nosso país. O venezuelano não é visto como negro, claro, tem os oral, tem os indígenas, mas aí é outra coisa, porque eles estão vindo, né, numa perspectiva, inclusive, de apoio da Quilu e etc., também um pouco de mistificando essa questão do Bom Selvagem, né, que aí são os oral, e o Enepa, e etc., e o venezuelano é visto como crioulo, mestiço, diferentemente do haitiano, dos congoleses, né, e até mesmo dos chineses. Então, eu acho que em algum momento, se não no trabalho, ou talvez lá, você tem que aportar isso, porque eu acho que isso é parte do compromisso que você tem nesse trabalho todo de estar apontando essas injustiças, essas referências, né, então, assim, eu só quero dizer, todas essas questões eu botei no trabalho, eu vou passar, assim que terminar, eu passo para vocês dois, né, aí vocês veem, como eu falei, muitas coisas aqui, Lara, não é para agora, né, é para você pensar essa questão da articulação com os autores da subalternidade latino-americana, da modernidade, da colonialidade, né, do pós-colonial, principalmente o decolonial, eu acho que vai te ajudar um pouco nesse processo de fala, né, eu tenho algumas outras questões, mas são menores, que depois a gente pode conversar quando eu for aí a Brasília tomando uma cerveja, não sei o quê, então, assim, é, parabenizar mais uma vez vocês dois, né, me coloca à disposição também para depois a gente conversa sobre as observações que eu fiz, como eu falei, algumas delas serão para depois, eu acho que talvez essas mais de apresentação dos resultados, se vocês considerarem pertinentes, talvez valha a pena para facilitar, né, como eu falei, essa síntese, principalmente nas considerações finais, e talvez a introdução lá, explicitando todo esse teu percurso. Parabéns, parabéns a você e ao Orlando por esse trabalho magnífico. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Francilene, muito bem, muito obrigado aí pelas considerações que nós consideramos muito, mas muito pertinentes, né, você com esse olhar especialista no tema, né, além de socióloga, né, nossa colega, junto com o Marcelo aí, eu acho, eu acho, Lara, que pela exposição de Francilene, convém você dialogar, porque ela trouxe alguns elementos do trabalho, mas também elementos para o futuro, então acho que é importante você dialogar agora. Franci, gratidão, viu? Muito gratidão mesmo. A leitura do seu trabalho, assim, me estimulou muito, tem muito de você aqui, você pode ter certeza. eu recebo com carinho todas essas referências que você traz para a gente, né, você teve, Franci esteve com o pé nessa Venezuela, ela morou lá, então assim, ela tem uma visão que para frente eu queria, quero ter, quero fazer a experiência que você teve, pelo menos passar por perto, então assim, eu pensei no subalterno, eu pensei na estri, porque eu pensei, mas eu falei assim, gente, a gente devia trazer uma coisa diferente, e eu fui até na Cade Alante, peguei cópia, fizemos cópia do livro, fizemos leitura, e deixamos o subalterno sem, né, sem trazer, então assim, eu acho que você foi muito feliz nessa colocação, eu gostei, o processo de escravidão, eu concordo com você, são processos distintos, mas o que eu tinha pretensão de falar é que essa escravidão trouxe também os nossos primeiros migrantes, porque foi esse eugenismo, foi por causa desse processo cruel da escravidão, que o eugenismo veio e que eles trouxeram os italianos, os holandeses e outros mais, também pensando nisso, vou fazer uma reescrita mais cuidadosa, obrigada, viu, Fran? A interiorização, parabéns aí pelo seu desafio, estamos juntos aqui para te ajudar do DF, esse nome é análise de acompanhamento, você falou que agora que vai ser, trocar o nome da interiorização, os dados, eu usei os últimos dados do Abmigra, que é de 2021, eu não tinha acesso a dados mensais, em Roraima é mais fácil, mas a gente está com os últimos dados lançados pelo Abmigra, pelo RMP que você me indicou, muito carinho na coisa, as considerações finais, eu acho que para a gente que está chegando do mestrado que tem dois anos, é o maior desafio, nossa, parar assim, falar assim, meu Deus, o que eu vou colocar aqui? Eu com síndrome de pensamento acelerado, eu quase morrer e eu escrevi isso umas quatro, cinco vezes, e não foi falta de Elanda puxar a minha orelha e falar, Lara, anda, pensa nisso, pensa naquilo, porque Elanda, ele está firme com a gente todos os dias, mas a escrita ainda é uma dificuldade muito grande, porque dois anos de mestrado é pouco, apesar do que o meu foi estendido para dois anos e meio por causa da pandemia, mas é sair dessa escrita poética, dessa escrita informal e passar para um letramento científico que a escola não ensinou, quando eu fui letrada, quando eu fui alfabetizada, então, assim, é um processo muito rápido e muito complexo, mas eu acredito que a gente vai maturando, e eu queria te falar que as considerações finais, ela vai ser reescrita, a gente vai acatar as suas falas, e talvez até um pouco de falta de coragem de se assumir, a gente fica indecisa com medo de se assumir, com medo de mostrar para o mundo o que a gente também tem, e eu acho que é o primeiro exercício do pesquisador, muita gratidão, viu, Frances? eu e a Irlanda vamos em Roraima, e você vai ir aqui, ela quer tomar cerveja aqui, a gente quer tomar lá também, não é, Lara? Você vai olhar para a banca aqui. Muito bem, tem que ser presencial, esse negócio de virtualidade está por fora, já. Então, olha só, gente, obrigado, minha viu, Francelene, obrigado, Lara, pelas considerações, nós teremos um cuidado de avaliar, absorver as críticas, a avaliação, eu creio que você já havia feito menção, por exemplo, a essa questão da escravidão, foi uma desatenção aí, né, Lara? Nossa, sem dúvida, eu, inclusive, hoje, o Fran, estou muito na atualidade dessa questão decolonial, estamos fazendo uma discussão pelo grupo de pesquisa, inclusive, na quinta-feira, é um convite aberto, quem quiser, nós vamos fazer leitura de Marx nas margens, quinta-feira, às 19 horas, pelo nosso grupo de pesquisa, e Lara, infelizmente, a gente não fez uma disciplina chamada gênero, raça e classe nas teorias da educação, né, que nós trabalhamos muito essa questão decolonial, da subalternidade, grande parte desses autores que você cita, nós tivemos no plano de curso, né, mas, enfim, foi possível, você também elencou como uma perspectiva de futuro, sem problema, tá bom? e, por fim, né, eu acho que o que você coloca também nos faz pensar na revisão, enfim, sem a preocupação de repetir, né, porque quando você chama a atenção do memorial, ao mesmo tempo que você chama a atenção da questão metodológica, de aportar lá o início do trabalho, do mesmo jeito que você chama a atenção para afirmar as ações, né, que estão no corpo do trabalho para as considerações finais, é uma coisa interessante que nos chama a atenção que na educação isso é forte para o processo de aprendizagem que é a repetição, né, como firmeza e processo de aprendizagem constante, né? Obrigado, então, nós agradecemos fortemente, vamos chamar aí nosso examinador interno, Marcelo Ribeiro Cigales, aqui do Instituto de Ciências Sociais, também especialista na discussão, vamos lá, Marcelo, com você. Bom, então, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem, né, especialmente aqui a Lara, o Orlando, gostaria de agradecer o convite por estar nesse momento, né, de defesa da dissertação da Lara, é dizer que eu tive o prazer já de trabalhar com a Lara na construção do guia para pais educadores, que foi um trabalho muito, muito bacana, né, que a gente pôde compreender, né, pelo menos a minha parte, compreender um pouco melhor, né, como que funciona o sistema de ensino no Brasil e poder contribuir, né, a partir dessa cartilha para que pais educadores possam compreender também o melhor sistema de ensino e, consequentemente, matricular, né, os seus filhos, as suas filhas no sistema de ensino brasileiro. Ao Orlando também, grande abraço, Orlando, desde que eu cheguei no NB, infelizmente, cheguei já no meio da pandemia, então, a gente não conseguiu fazer um encontro presencial ainda, mas espero que nos próximos meses, aí, né, a gente possa retomar nossas atividades presenciais na universidade e participar aí de projetos presencialmente. Aí, nesse sentido, eu também queria, queria nos bastidores aqui, cumprimentar, né, as demais integrantes da banca que estão aqui também, né, a professora Francilene e também a professora Aya, então, estendo os meus cumprimentos. E, ao ler o teu trabalho, Lara, eu, né, tendo a ser muito organizado, então, eu gosto de escrever o parecer, né, depois até posso, posso enviar para você, até fiquei assustado, né, porque eu li o trabalho e eu sentei e meia hora eu escrevi cinco páginas e aí, peraí, vou parar por aqui, porque senão essa minha exposição vai ficar gigantesca, né, mas depois eu te envio e eu vou me guiar por esse parecer, tá, para falar aqui as coisas, sobre o que eu, a percepção que eu tive, né, a respeito da tua dissertação, que no meu ponto de vista, né, está muito, muito interessante, eu acho que traz uma contribuição muito grande aqui, tanto para a área de conhecimento, quanto para as políticas públicas, né, então eu acho que o trabalho, ele é relevante tanto do ponto de vista acadêmico, científico, né, das questões postas no campo acadêmico sobre migrações, educação, políticas públicas, quanto para o aperfeiçoamento das próprias políticas públicas educacionais, né, investigar como a educação pública está lidando com a educação dos refugiados, vai ao encontro do que está posto em termos de projeto de uma sociedade democrática, plural, aberta às diversidades, que apregoa tanto a nossa Constituição de 88, quanto a própria LDB de 96, né, então acho que tem uma tem uma importância científica e política também, né, e você consegue fazer essa tecidura, né, e caminhar muito bem por esses dois espaços, né, que possuem regras próprias, digamos assim, né, mas você consegue ter uma interlocução muito bem e compreender, né, as regras desse jogo. Eu acho que o teu trabalho contribui muito, né, para a gente pensar as políticas públicas educacionais, né, sobre migração, sobre, inclusive, formação de professores, que eu acho que o teu trabalho é essencial para a gente pensar a própria formação de professores na universidade, né, e onde está posto esse debate, né. Além da relevância científica e social da pesquisa, eu acredito que você sintetiza, em termos de trajetória social e educacional, aquilo que a gente espera da universidade pública, né, a introdução do trabalho, e aí eu acho que você é muito feliz, né, quando você cria esse subtítulo, quem fala, para se apresentar, para fazer um memorial, como, ao se formar nesse espaço, né, também você o forma, né, para pensar o papel político e emancipador da UNB em relação à sua formação e vice-versa, né, você nos traz uma alegria muito grande ao relatar sua trajetória sociobiográfica e educacional, o que torna a concretude dessa experiência tão relevante para entendermos teu objeto de pesquisa, né, e eu acho que a UNB também se enriquece, né, a cada história como essa, e certamente o sonho de uma universidade plural, democrática, emancipadora, inovadora, que sonhava o Darcy Ribeiro, a Anísio Teixeira, né, também se concretiza cada vez que pessoas com sua trajetória se formam nessa instituição, né, e aí eu queria também lembrar aqui com o Paulo Freire, né, que a gente não não se educa sozinho, né, a gente se educa em conjunto mediatizado pelo mundo, né, então, essa tua experiência, né, ela é muito, digamos assim, exemplar nesse sentido, né, porque você vai se relatando e você vai trazendo todos os elementos que estão presentes na sua trajetória, né, e como que eles são importantes também para pensar o seu objeto de pesquisa. Nesse sentido, temos um papel muito importante, porque não dissociamos, né, ousa as pesquisadores, pesquisadoras que somos do projeto sociedade que sonhamos. Claro que as dinâmicas científicas e políticas cada vez mais se autonomizam na sociedade moderna contemporânea, né, mas apesar de entendermos a objetividade do conhecimento, também temos que entender que esse conhecimento se processa, significa e toma forma nas ações políticas, né. E assim, eu gostaria de ressaltar que o teu trabalho caminha muito bem dentro da opção teórica e metodológica adotadas, né, se embasar no materialismo histórico dialético para investigar o currículo, as políticas públicas educacionais e a inserção dos estudantes refugiados ao mesmo tempo que relaciona, né, uma metodologia baseada no diálogo, na pesquisa participante, nas entrevistas. Eu acho que foi muito frutivo e bem sucedido, né, no teu trabalho, né, acho que utilizar Paulo Freire também foi assertivo no sentido de pensar uma educação democrática. Acho que a estrutura do trabalho está bem balanceada, com bastante fontes, referências, inserção das falas dos participantes da pesquisa, que são plurais e diversificadas, né. E aí eu fiquei pensando em duas características aqui, né, a primeira é você fazer uma dissertação num período remoto, num período de pandemia, né, a gente já sabe que por si só a dissertação, dois anos, né, a pesquisa, ela, você tem que cumprir disciplinas, você precisa pensar no seu projeto, qualificar o projeto, depois correr atrás dos dados, né, então é um período relativamente curto e eu acho que se tornou muito mais curto e problemático dentro das circunstâncias, né, mas mesmo assim você conseguiu fazer, conseguiu entrevistar pais, professores, estudantes, você conseguiu ir para a Boa Vista, né, uma infinidade de coisas, isso mostra o comprometimento, o teu comprometimento, o comprometimento também do orientador, né, com a pesquisa, né, e isso é fantástico, né, eu acho que isso, a gente precisa reconhecer aqui, né, o mérito de todo esse esforço, né, então nesse sentido você está de parabéns e eu acho que a quantidade de fontes que você traz para a sua pesquisa, né, ela me fez pensar muitos diálogos com a sociologia da educação, afinal de contas você tem um objeto que está inserido, né, na escola, né, eu acho que pensar fontes, referências também sobre a sociologia da educação poder, pode futuramente, a nível de doutorado, te trazer aí respostas para questões que ficaram abertas no teu trabalho, né, eu vou trazer alguns exemplos depois a partir de alguns autores que eu tenho me dedicado mais recentemente, né, e aí eu queria destacar, né, esses autores basicamente quatro, quatro pessoas aqui que eu acho que são muito interessantes para você problematizar os dados da pesquisa, né, eu vou falar um pouquinho do Pierre Bourget e do Passerron, do Bernard Larrie e da Maria Ligia de Oliveira Barbosa, né, e também poderia falar de um autor não tão conhecido na sociologia da educação, mas que tem uma obra muito vasta, né, que é o Basil Bernstein, né, mas eu vou deixar o Basil Bernstein só para o parecer, depois você pode ler com mais calma, eu vou falar um pouquinho do que eu acho que tem algumas categorias que estão relacionadas diretamente com os dados que você apresenta, né, categorias desses autores da sociologia da educação. Acredito que em vários momentos do trabalho você consegue captar a dinâmica entre família e escola. O primeiro livro do Bourget e o Passerron, né, Os Herdeiros, escrito em 64, eles falam sobre a origem social dos estudantes e a relação dessas trajetórias familiares com a cultura predominante no meio universitário, né, estou falando do meio universitário, mas eu acho que algumas das reflexões também servem para a gente pensar os outros níveis de ensino, né. Acho que um conceito ainda pouco explorado dentro desse livro, né, dos herdeiros, é o de boa vontade cultural, que famílias com origem social menos favorecidas tinham com a escola, gerando um investimento escolar e, consequentemente, um aumento das chances de sucesso escolar dos filhos. Eu acho que o teu trabalho, ele demonstra um pouco isso, né, uma vez que são famílias escolarizadas e que conseguiram internalizar isso na prática que orienta o percurso escolar desses filhos, né. Não é por acaso que essas crianças imigrantes investigadas se mostraram animadas nas atividades escolares, né. É um percurso ou uma representação que possui respaldo no que essas famílias, essas configurações familiares apresentadas na prática vivida, nas condições objetivas, né. Há, sobretudo, uma trajetória, um porvir que é recuperado na esperança da escola e da escolarização para a construção de uma trajetória exitosa, né. Ser um engenheiro, por exemplo, para construir casas, como aparece na fala de um estudante entrevistado, né. Então, acho que há, talvez, esse conceito, né, da boa vontade cultural consiga explicar um pouco a diferença, né, entre, entre famílias venezuelanas, né, e famílias brasileiras, talvez, e essa alta taxa de famílias, né, com escolarização já em ensino médio, né, acredito que tinha uma mãe formada também, né, então isso reflete aí em termos de exposições sociais, em termos de perspectiva para a escolarização, né. Eu pensei com o Bernardo Lahir, também, a partir do livro Sucesso Escolar nos Meios Populares, As Razões do Improvável, que, embora esses estudantes sejam imigrantes, pelo fato de suas famílias já terem uma trajetória escolar, torna muito mais fácil a adaptação deles no sistema de ensino brasileiro, uma vez que os códigos, nas palavras do Bernardo Lahir, né, as questões pertinentes da leitura sociológica, que ele vai contrastar, né, a partir das configurações familiares com aquilo que a escola pede, né, porque ele fala no livro as formas familiares da cultura escrita, as condições e disposições econômicas, a ordem social doméstica, as formas de autoridade familiar, né, as formas familiares de investimento pedagógico, né, podem ser fatores que aproximam o que a escola pede em termos de desenvolvimento de uma autonomia que pode ser mais facilmente construída para filhos de pais já escolarizados, né. Aí o próprio Bernardo Lahir, ele traz uma problematização muito interessante, porque ele fala que ao investigar também na França, né, na periferia da França, estudantes de migrantes, né, estudantes de outras nacionalidades que vão para a França, e ele fala que às vezes os pais, eles não, eles não sabem falar o idioma correto, né, mas a criança por já ter pais, né, com histórico familiar, ela consegue ir muito melhor na escola, né, do que aquelas crianças que têm pais que nunca, né, que nunca passaram pela escola, mas que são, que são nacionais, né. Então, aí, há características interessantes que o seu trabalho me fez pensar também a respeito desse referencial teórico. E, por fim, eu acho que o cenário brasileiro da sociologia da educação, tem um livro que eu gosto muito, da Maria Lígia Oliveira Barbosa, né, que é Desigualdade e Desempenho, uma introdução à sociologia da educação brasileira, né, em que são pesquisadas as causas do fracasso e sucesso entre crianças da periferia de Belo Horizonte, né, e aí, sobre um ângulo que eu acho que é importante considerar também, que é o efeito escola, né, como que boas escolas, elas conseguem, né, desenvolver uma melhor, um melhor desempenho, né, em estudantes, mesmo estudantes, né, divinos de origem social humilde, né, e também disso, além disso também, eu acho que poderia contribuir futuramente, ou quando você for escrever artigos, né, ou a pensar num projeto de doutorado, né, a pensar a relação aqui não só em função da desigualdade social, né, econômica, mas também racial e de gênero, e esse livro, ele é muito interessante para a gente pensar isso, né, então, eu acho que essas pesquisas, só para ficar em algumas da área da sociologia da educação, que eu acho que podem, que podem te auxiliar a pensar futuramente, escrever, dar algum artigo, né, a respeito da tua pesquisa, que eu acho que ela está, ela é muito interessante, ela pode contribuir muito para a gente pensar, né, esse fenômeno no Distrito Federal e no Brasil também. Outra questão que me chamou muito a atenção foi o impacto da comunidade escolar que a tua pesquisa trouxe, né, uma vez que houve interesse dos agentes educacionais e também a mobilização deles para compreenderem melhor o fenômeno dos estudantes imigrantes, né, no Distrito Federal. Então, acho que só por esse motivo, né, a pesquisa já cumpriu a função social e acadêmica de entregar um resultado positivo para o público investigado, né. Também eu fiquei pensando aqui na diferença, digamos assim, entre um currículo prescrito e um currículo vivido, né, porque, de fato, a partir da fala dos professores, me parece que, apesar da gente não estar sistematicamente trabalhando, né, sobre a questão dos refugiados na escola, na formação de professores, né, a gente não ter uma, ter recentemente uma política, né, voltada para isso, com diretrizes, voltada para isso, né, mas a gente já tem, de certa forma, uma sensibilidade nos professores da escola, como você pesquisou, né, isso me chamou muito a atenção, né, como que a gente consegue entender esse fenômeno, né, porque muitos deles falavam, né, aqui no acolhimento, também nas dificuldades, né, mas eu acho que a palavra acolhimento, ela se sobressai em relação às demais, eu achei isso muito interessante, essa diferença também entre currículo prescrito e o que, de fato, né, a gente encontra no chão da escola a partir das representações sociais desses professores, dessas professoras, né, então, acho que essas são questões que me chamaram muito a atenção do seu trabalho, claro que são questões para você pensar daqui para frente, né, nada que você tenha que inserir no seu trabalho, acho que a sua pesquisa está muito completa, ela entrega um resultado muito positivo cientificamente, politicamente, e nesse sentido, né, então, eu queria só agradecer por ter a oportunidade de ter feito a leitura do teu trabalho e é isso, muito obrigado, Lara. Erlando. muito bem, Marcelo, muito obrigado a você, muito bacana aí, essa interlocução com alguém como você que é bastante aí, é, envolvido, né, nas questões da educação, né, você está no, no, no grupo aqui de licenciaturas, né, da UNB, né, alguém muito preocupado com esse debate, né, no campo educacional, que a gente cumprimenta muito, né, essa iniciativa, né, quero até anunciar, assim, né, que quando eu fiz o curso, né, de sociologia, lá atrás, né, na graduação ainda, não tinha essa, essa ênfase, né, que está tendo hoje com pessoas como você no departamento e outras colegas, né, AID, né, enfim, Sayonara e outras colegas, né, que de fato têm tido essa abertura boa para o campo da educação e fortalecido o campo, né, e a gente acolhe, né, Lara, com muita satisfação, aí, essas suas observações, essas suas indicações, claro, né, para fazer interlocuções possíveis, né, de análise aí, né, Lara? Então, vou te passar também, Lara, agora, ver o que você tem a falar depois dessa observação rica, prazerosa do Marcelo. Obrigada. Eu conheci Marcelo no período de pandemia, e eu falei, aí eu comentei com a Erlando, né, Erlando, eu tô trabalhando com o professor da sociologia, professor Marcelo, ele é de um olhar refinado e muito, e muito puro pra essa escola, ele acredita nessa educação, foi assim que eu falei com a Erlando. A Erlando falou, olha, Lara, ele que lançou o dicionário que a gente saiu, e aí trabalhando com você e com Priscila, Pris, tá aqui na sala também, a gente fazendo aquela reescrita e eu te vendo assim, detalhista, sutil, eu vi o MHD em você, entendeu? E quando você me traz essas referências da sociologia e da educação, e é uma vida pra leitura, pra vida inteira, né, eu quero te falar aqui que essa leitura é sua dos herdeiros, embora eu não conheça o tema, talvez seja o meu mesmo olhar, eu não tenho dúvida, eu queria te agradecer, Marcelo, ser muito grata pela sociologia ter esse olhar com a escola, a sociologia e a Universidade de Brasília ter condição de ter esse olhar com a escola, porque eu, o chão de escola, gestora, professora de história, às vezes a gente se vê só no meio de conflitos e sem saber como buscar esses aportes teóricos, né, então, assim, o trabalho seu, de Orlando e de outros professores são de extrema, de extrema importância, e você pode ter certeza que a gente vai acatar pra trabalhos futuros, né, essa leitura, eu tenho certeza que essa leitura da sociologia educacional vai acrescentar muito nessa visão desse movimento, né, do nosso MHD dentro do chão das nossas escolas, tá, muita gratidão por você estar aqui, por você ter essa sensibilidade e a escola que eu tiver, ela tá aberta pra você, a escola por onde eu passar, ela tá aberta pra esse olhar e pro seu trabalho também, tá bom? Obrigada. Valeu. Valeu, Lara, obrigado. Apesar do Marcelo ter colocado como uma contribuição aí também para o futuro, nada impede de ver uma leitura ou outra e tentar ver se ainda faz um aporte aí teórico, né, com essas, com esses autores. Obrigado, Marcelo. Vamos, por fim, chamar a Aya Ribeiro, que o nome dela, gente, é Ormezinda, viu, Maria Ribeiro, que é do programa de pós-graduação em linguística e também do nosso programa de mestrado profissional na FE. Isso aí, Aya, com você, viu, querido? Obrigado. Obrigada, Erlando. Eu quero começar agradecendo aqui pelo convite, fiquei muito feliz quando a Lara me avisou, você está na minha banca e eu falei, puxa vida, porque de outra vez eu participei do exame de qualificação dela, mas como convidada, porque eu sempre fui muito interessada no trabalho da Lara, a Lara fez uma disciplina comigo e, e assim, a gente acabou se envolvendo dessa forma, foi durante a pandemia, não conhecia a Lara presencialmente, né, depois, numa outra ocasião isso acabou acontecendo, mas, então, quando a Lara me convidou, quando a Lara me convidou para a defesa dela, eu, eu falei, eu vou deixar tudo que eu estiver fazendo aqui e vou participar, porque eu tenho certeza do potencial dela porque eu acompanhei, e eu fiquei preocupada com a Lara no período que ela, fazendo a minha disciplina, quando ela foi para a Roraima e, meu Deus, ela sempre me dava notícias de lá, mas de notícias com certa dificuldade, por causa de internet e tudo, e eu falei, puxa vida, eu não posso deixar de participar, e o Erlando, né, eu sei que ele investiu nisso, essas questões burocráticas que nem sempre são fáceis de conciliar para uma banca e ele achou um jeito agora, nesse momento, então, eu falei, puxa vida, que alegria, então, eu agradeço muito pela oportunidade, né, agradeço a Lara e ao Erlando, o Erlando já é meu companheiro de trabalho de longa data, a gente tem muito, embora a gente tenha linhas diferentes, nós temos em comum esse lado que nos aproxima, né, das questões de extensão, de estar ligado a esse público que muitas vezes é deixado de lado, então, essa é a minha afinidade com o Erlando de longa data e a Lara como discípula não poderia deixar de ser, né, claro que a gente iria encontrar essa identidade e, então, nesse momento, como eu fui professora da Lara ainda nesse momento, eu tenho, tem algumas coisas que eu quero colocar aqui porque o que a Lara faz é uma etnografia, eu me vejo dentro do trabalho dela de uma maneira assim, muito, muito clara dentro da linguagem que ela escolheu trabalhar aqui, então, eu me percebo ali, embora eu sei e até agradeço por isso que eu acho que às vezes a gente ficar por último numa fala, né, por eu ser, tá mais próxima, né, eu sei que de praxe a gente ficou uma dos mais distantes ao mais próximo, tem as suas vantagens, né, porque muita coisa eu não vou precisar falar aqui, já foi dita, mas eu posso corroborar algumas coisas e posso acrescentar aquilo que vem dentro da minha leitura aqui, do trabalho da Lara e do que eu pude fazer. Então, eu tenho algumas coisas aqui que eu acho que nos unem aqui nesse trabalho. O memorial da Lara. eu imagino que ela tenha que ela tenha começado esse memorial lembrando do memorial que eu pedi pra ser feito na disciplina que ela fez comigo. Eu sempre peço o memorial, porque eu acho que é o gênero que mais aproxima o professor do estudante ali, do aluno, independente do nível, porque eu preciso conhecer quem é que está entrando na minha turma, na minha sala, ver, na verdade, é um recorte do que ela fez, porque não é a história dela, não é uma bibliografia, não é o currículo látis dela que está no memorial. Eu posso saber, procurar saber quem é a Lara, quem é o Erlando, quem é o Marcelo, quem é a Fran, no memorial, no memorial não, no currículo látis. Mas isso é uma maneira, eu acho, muito impessoal, porque na verdade é um recorte que a gente faz. Mas quando a gente faz um memorial, por isso eu acho muito rico iniciar um trabalho usando o memorial, a gente faz um recorte daquilo que não é tornado público de uma maneira distante, fria, acadêmica, mas é a base do que a Fran falou ali de uma etnografia. Então é muito importante, é por essa linguagem, do que ela escolheu falar dela, que eu conheço quem é a Lara, por que ela está nesse trabalho. Eu acho que isso se extrapola, e eu estou falando aqui agora como educadora e como linguista. E também até com um pé na antropologia também, porque eu acho que os meus trabalhos sempre foram muito voltados para essa questão antropológica, por isso eu acho a etnografia um caminho muito interessante, e a Lara escolheu isso aqui, ela fez muito bem. Então, esse exercício de escrever, eu sei que o memorial que ela escreveu para mim tinha uma abordagem, um outro amadurecimento, eu fui ler segundo o memorial, ele já não é mais o mesmo. Embora, traga aquela Lara que nunca deixou de ser, desde os rios de Paracatu ali, de Paracatu ali. Então, isso é um fato que eu considero muito rico e oportuno no seu trabalho. Por outro lado, a minha relação também nesse triângulo aqui, Lara e Erlando. Com o Erlando, que por trás desse trabalho da Lara, o orientando não escreve sozinho, ele escreve nessa parceria com o orientador. claro que muitas vezes o orientador tem que abrir mão de valores que são dele, de ideias que são dele para permitir a fala da orientanda e isso é um ato de generosidade também, porque não é o Erlando que está no texto, mas a Lara interagindo com o Erlando. Então, é um ato também de abnegação também, de falar, olha, não sou eu que vou falar, você não é meu ventríloco, mas é dando oportunidade e isso eu percebi. O Erlando, muitas vezes, que eu conheço o Erlando e conheço muita história do Erlando, o Erlando deixando a Lara falar. Então, muitas vezes, às vezes, ele poderia nem concordar de tudo, mas a aceitação do Erlando para o que é a Lara, porque as histórias da Lara não são as mesmas histórias do Erlando. Então, nisso aqui, está a riqueza também desse momento de interação. E aí, com o Erlando, eu tenho também alguns personagens em comum aqui que estão na bibliografia da Lara, que é o Grandão, nosso amigo comum, o Carlos Grandão, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, o Miguel Arroio também, que eu trabalhei por um tempo, e essa base freiriana, de que eu digo, eu não sou marxista, não tenho esse caminho, mas tenho o Paulo Freire com outra leitura, porque tira a oportunidade de ter orientação pedagógica oferecida pelo... quando eu fui diretora e professora na escola pública, na escola básica, de receber orientação do próprio Paulo Freire. Então, eu tenho essa... isso que nos une também dentro dessa... da amizade também do Brandão com o Paulo Freire, que trazia para nós esse diálogo. E falara também a questão da mineridade, que ela traz muito grande aqui. e ela recorta isso no texto dela, também o meu apreço, junto com a Lara, as pesquisas educacionais, porque a Lara é o educador anata, não importa o chão que ela pise, se ela nos quilombolas, se é no chão ali de letramento ali da educação formal ou informal, a Lara está ali e nisso também eu me vejo, por isso eu me sinto muito contemplada naquilo que você escreve aqui, sobretudo nos trabalhos sociais, que é uma outra coisa que nos une ali, a sua perspectiva e o apreço também pelos quilombolas, que é objeto também de pesquisas e de orientação minha, e outra coisa, nós somos vizinhas aqui, vizinhas do Vajão, dos trabalhos aqui na Casa São José e de outras coisas, e por isso aquele encontro tão interessante nosso aquele dia na padaria do Vajão, eu não conhecia a Lara pessoalmente, ela fez a disciplina comigo totalmente à distância e eu reconheci, com máscara, eu reconheci a Lara na padaria, que eu gosto muito de frequentar o Vajão, que eu acho que ali tem uma multiplicidade, eu gosto muito desse contato com os povos de outras línguas, de outras histórias, de outras etnias, isso me chama muito a atenção, então eu acho que o Vajão ali é muito melhor do que o isolamento aqui do meu canto, aqui, embora tenha uma afinidade muito boa com os vizinhos, eu não tenho essa efervescência que tem o Vajão ali, então isso praticamente define o porquê de eu estar aqui, porque eu acho até que não é por contribuição teórica, porque tanto o Marcelo quanto a Francilene, eu acho que teriam muito mais a contribuir para o trabalho da Lara nesse sentido do que eu, mas eu queria dizer também da importância do que você colocou logo no início do seu trabalho, que você iniciou com uma coisa que eu considero muito significativa, eu acho que isso move a nossa humanidade, que é a palavra gratidão, você fez um texto enorme falando de gratidão, e você está o tempo todo se referindo a isso, e eu acho que é esse aspecto também que dá uma coluna para o seu trabalho, eu estou fazendo uma leitura de linguista, educadora, pegando termos que para mim foram, embora eles não sejam a essência do seu trabalho, eles estão como acessórios ali, mas eles definem também a Lara, definem o seu trabalho, definem tudo aquilo que você vai colocar depois lá, como as categorias que você cria, que você coloca ali. Eu não estou sendo lineada aqui, porque está me vindo à mente essas questões, então eu vou recorrer a algumas anotações que eu fiz aqui, que quando você trabalha naqueles termos, acolhimento, fala, inclusão, política pública e formação de professores, você coloca nessa categoria, eu penso que tudo isso aqui também está embutido da Lara grata pelo que ela foi, pelo que ela é, grata até pelos infortúnios pelos quais ela passou ao longo da vida, porque isso fez com que a Lara fosse a Lara de hoje, não fosse isso, você não teria esse interesse em pesquisar, então muitas vezes, o Foucault diz que nós somos resultados dos discursos que nos constroem, então essa Lara que é hoje é a Lara formada por aquela família bonita, misturada que ela teve de uma mãe pernambucana e de um pai mineiro, isso mesmo, Rubens, mulher forte, essa mulher forte foi fojada na dificuldade que ela enfrentou, porque isso faz, então muitas vezes a gente, e eu não vejo a Lara vítima dessa sociedade, vítima de tudo isso, eu vejo a Lara resiliente e essa resiliência é que faz com que ela hoje possa produzir um trabalho desse para transformar a vida e a situação de outras pessoas como ela, não totalmente como ela, porque cada um tem a sua própria história, mas que tem histórias semelhantes, hoje na pele dos migrantes que ela escolheu pesquisar, então eu vejo aqui que você fala muito ali, e aí eu vejo a minha linha da percepção, das representações sociais embutidas aqui, embora não tenha sido a sua escolha metodológica, mas eu compreendo e nem acho que você deva colocar, eu consigo fazer essa leitura dentro da minha linha, mas percebo na sua linha que eu acho que você foi coerente com o que você se propôs a fazer, isso é importante, se eu, não fosse o Irlanda, fosse eu a te orientar, que eu não tenho essa, a limitação é minha, eu te orientaria numa outra linha e é nessa linha que eu estou te enxergando também, veja o quão rico é o seu trabalho, porque eu consigo sem querer forjar a minha linha, enxergar o que você fez na sua e aí entra naquilo que eu considero muito, que eu sempre falei muito pra vocês, educar o outro como o outro, que é o que você propõe aí, não forçar o outro a aceitar, por isso a questão da acolhida também, né, dessa, então nesse exercício de perceber, Lara, você tomou e continua tomando consciência, e você fala ali no seu exercício de perceber que você tomou consciência, a Lara cresceu e cresce, você não parou de crescer, num contexto de imigrantes ali, em Paracatu, Paracatu do Príncipes, que eu digo que é o caminho da minha roça, né, porque eu passo ali, né, pra ir pra minha cidade, Paracatu é resultado desse aspecto geopolítico, né, somando-se também à sua mineridade própria, porque você traz ali tudo aquilo que você percebeu na Paracatu da sua infância, na Paracatu de hoje, que você não nega suas origens, você e seus irmãos saíram de lá, de alguma forma, e mesmo aqueles que continuam, valorizando e respeitando a sua mineridade, a sua ancestralidade, as pessoas com quem você lidou e lida, e eu acho que nesse sentido, você deixa claro que nós somos todos iguais nas nossas diferenças, respeitando as diferenças, essas diferenças diversas que nos tornam iguais, sem reforçar as diferenças, mas enfatizando o que nos aproxima, por isso, tudo aquilo que você coloca ali como tendo sido as suas, vamos dizer, as suas raízes, o seu sofrimento, as suas lutas, também não passaram, porque a cada momento a gente só troca de luta, hoje você como professora, não mais como aquela aluna lá na, que na sua etnografia você coloca muito claro ali, aquela aluna brilhante, mas que vivia as diferenças da escola, essas diferenças continuam, a Lara daquela época viveu uma situação que hoje ela percebe no olhar de professora, de educadora, de pesquisadora, então isso traz para nós uma profundidade muito grande no seu trabalho, então no exercício de perceber você fez e continua fazendo um trabalho etnográfico ímpar, e talvez essa dificuldade de colocar, de separar a Lara que viveu aquelas histórias, aquelas histórias da Lara exigida pela academia, mas eu acho isso muito bonito de forma linguística, eu acho que a academia que tem que quebrar um pouco esse rigor de escrita, que parece que distancia, então eu venho lutando por isso, para que os nossos escritos sejam, por isso que talvez você tenha sido cobrado um pouco nesse momento, de você, talvez pelo medo de se colocar, você acabe repetindo as vozes de outras pessoas, por isso que é importante você não ter esse medo, e na hora de fazer as suas conclusões, é a Lara concluindo, você não precisa mais retomar o outro, porque você já percorreu aquele histórico, aquele caminho ali, que você se dispôs a percorrer, então esses seus relatos de uma vivência, eles saltam aos nossos olhos, e essa etnografia que começa no seu agradecimento, ela segue no seu memorial e perfaça todo o trabalho, por isso eu não vou repetir, mas eu vou colocar aqui, vou reforçar o que os que me antecederam já falaram, você fazer uma síntese lá na sua introdução, porque aí você atende tanta Lara etnografia, que vai fazer essa etnografia com a alma e com a vivência, como também as exigências da academia, fazer uma síntese na introdução do que vai conter o seu trabalho, porque o seu trabalho ele tem que ter o que, o quando, o onde, o para que, o porquê, para quem e o como, e nesse como, é a forma como você, tanto o como metodológico que você colocou, como como você vai apresentar isso para o seu leitor posteriormente, né, então você respondendo a esses pronomes aqui, você faz um trabalho redondinho aí para também satisfazer ao gênero, que é a linguagem exigida pela academia, né, e você pode fazer isso em poucazinha, você não precisa dizer muito, e atende ao que sugeriu a Francilene, e também lá nas considerações finais, você retorna ao seu resultado respondendo ao que você se propôs a fazer, porque você deixa isso claro no texto, só falta você amarrar metodologicamente, né, em uma linguagem que fique clara para quem não conhece o seu trabalho, para quem não conhece a Lara, né, como você se propôs a fazer lá na introdução e também lá na, lá na, nas considerações finais, né, que você esboça uma conclusão, mas não é conclusivo, né, é algo que você deixa, né, como a relevância do seu trabalho para um trabalho posterior, né, então, dentro daquelas cinco categorias que você coloca ali, né, e você inclui a língua, que é importantíssima ali do seu trabalho, né, como fala ali, o acolhimento que é de extrema importância no processo, principalmente nesse momento remoto, esse acolhimento é essencial, ele não poderia ter deixado, ter se deixado de lado, porque se no presencial a gente já enfrenta dificuldade e um certo distanciamento, imagino tendo como barreira, né, essa distância física e também nem sempre aproximada pela tecnologia que muitas vezes nos deixa, deixa a desejar, né, a realidade de cada um. E isso me fez, quando eu estava lendo ali sobre o acolhimento, e me fez lembrar um filme, não sei se vocês conhecem, eu deixo até como sugestão aqui, que é para mim, ele não foi escrito, não foi produzido com essa intenção, mas para mim é bem bigote, é o filme espanhol feito no período da Guerra Civil, né, ambientado, né, nesse período, que é A Língua das Mariposas. Então, aquele filme, ele me lembra muito essa característica dessa necessidade, tanto do acolhimento, como de fazer aquela mediação. E essa mediação é muito importante, então, Vigotes que está aí, claro, nessa perspectiva, tanto do acolhimento, quanto da inclusão. E esse filme, eu acho que ele, de uma maneira artística, ele mostra isso, e eu estou falando o filme para eu não ter que ser repetitiva e ficar debulhando a teoria de Vigotes. O filme falaria por mim nesse aspecto. E aí, quando você entra na questão da política pública, eu penso também nas políticas, as nossas contribuições micro e macro, porque é no nosso chão da sala de aula que a gente vai contribuir, nas nossas pequenas inserções, nas nossas pesquisas que a gente vai contribuir para a política macro, porque nós vamos fazer a diferença a partir daí, também, que vai redundar, que vai entrar na questão da formação do professor. E aí, eu entro com uma coisa que foi um termo que eu tenho, que eu punhei e que eu entro nesse aspecto, você sabe, Lara, que a minha prática é voltada para isso, e eu vejo isso no seu trabalho de uma maneira distribuída ali, porque essa é a apreensão que eu tenho, embora você não cite com essas palavras isso, esse termo, que é educar o outro como o outro, e não como o espelho de nós mesmos, então, formar professores para incluir, acolher, exercer a cidadania pelo uso da língua, porque quando eu não falo e eu não me cerco da instrumentalização da língua, eu vou permitir que outros falem por mim e não para mim, e é diferente, falar pelo outro não é falar para o outro, e muitas vezes os nossos representantes não nos representam, porque ele não fala para mim, ele fala por mim, e por que não falar usando também, eu usando, me apropriando da língua para exercer o meu direito, os meus direitos, então, ser protagonista das políticas públicas, que eu acho que tanto nos níveis micro como no macro, para interagir com o outro que não sou eu, com os outros que não são ele, então, isso é importante dentro dessa política que você pretende influenciar, e eu acho que o seu trabalho ele é uma base para a reflexão, para que, outros trabalhos sejam elaborados a partir disso, então, pensar nesse outro como um sujeito que, instrumentalizado pela educação, seja capaz de agir sobre o mundo e, ao mesmo tempo, compreender a ação exercida, não como uma marionete, não como reprodução, por isso que muitas vezes a escola não muda, ela não fica repetindo modelos, então, eu penso aqui, Lara, para concluir que a minha contribuição nesse curto espaço de tempo ela é mínima, mas penso que ela pode se estender indefinidamente dos nossos diálogos futuros, considerando a nossa proximidade geográfica e de interesses pessoais e sociais, não por acaso nos encontramos naquele dia na padaria do Vajão, não por acaso nós temos em comum o Erlando, não por acaso nós temos em comum até aquele senhor que, por acaso, estava conversando comigo e te conhecia e na hora ela chegou olha, se a gente estivesse falando mal o Erlando ela ia pegar a gente no flagra porque eu não conhecia a Lara ela estava de máscara e eu a reconheci pela voz ela também não me conhecia pessoalmente e a gente estava falando dela sem saber ele não sabia que eu conhecia ela e ela não sabia que eu conhecia ele ele também não sabia porque a Lara surgiu ali no momento que a gente falava dela do trabalho dela com o senhor que eu conheci na padaria veja como é que são as coisas assim como temos em comum também o Giovanni o venezuelano de quem eu comprava picolé aqui na porta da minha casa e que um dia eu falei não, eu vou conversar com ele eu estou vendo que ele fala o sotaque dele é diferente eu vou lá conversar com ele fiz sinal pra ele aqui da minha janela e falei quando você puder passa aqui de volta eu também não queria atrapalhar o trabalho dele e a hora que eu desci aliás eu comprei o estoque de picolé dele que eu pude adiantar pra ele pra ele ficar um tempo conversando comigo ali porque aí eu descobri tanta coisa veja isso nada nada é por acaso eu não acredito em coincidências eu acredito que na física eu quero encerrar dizendo isso os opostos se atraem mas nas humanidades na educação e nos nossos relacionamentos são os afins que se atraem por isso Lara eu vou deixar aberto aqui eu não tire muito tempo pra contribuir de forma mais objetiva aqui com o seu trabalho que tá eu tô terminando aqui de ver aquelas questões mais linguísticas que eu posso te ajudar mais nesse sentido e isso eu gosto de fazer assim com bastante tempo e eu realmente tô numa semana muito tumultuada início trabalho com estágio o estágio você sabe na secretaria não é fácil nessa época muita burocracia e a gente tem muita coisa o Orlando sabe disso a gente tem muita parte burocrática que toma muito tempo da gente pra isso então eu vou me deter com mais tranquilidade aqui depois mas eu quero deixar aberta pra você e pra o Orlando e eu quero continuar esse diálogo porque eu acho que o seu trabalho tem um grande potencial ele fala com uma clareza muito grande dessa necessidade de educar o outro como o outro não importa se o outro é meu vizinho não importa se o outro veio de outra nação ele é um outro e é meu igual porque somos semelhantes porque fazemos parte da raça humana sem segregação sem divisão sem sem nenhum nada que venha a nos dividir por guetos é isso essa é a nossa utopia esse é o nosso ideal de educador e eu espero que o seu trabalho Lara ele floresça e dê muitos frutos porque você vai mexer você já está mexendo com muita gente conheça a Lara também do trabalho com os ciganos outra pessoa amiga minha conhece a Lara porque a gente vai tendo essas afinidades de trabalhos que nos agregam que nos aproximam então Lara que a gente não termine aqui uma etapa porque isso aqui como o Hernando disse na abertura é uma formalização né é um ritual que a gente precisa cumprir de um momento que você está finalizando mas você está finalizando um processo para iniciar outro não pense que a sua vida vai ser fácil a partir de agora pelo contrário que eu diga os nossos companheiros de banca aqui uma etapa ela só finaliza uma etapa mas ela segue então eu quero cumprimentar o Hernando quero cumprimentar a Lara e mais uma vez reiterar a minha disposição em continuar o diálogo maravilha o mesinho Aia Ribeiro maravilha obrigada agradecemos não é Lara quero mostrar aqui a mosca aqui olha lá eu estou vendo o cigano aqui é a Lenilda que é o pesquisador essa é a pesquisadora ela conheceu a Lenilda mestrada e doutora olha lá no fundo a boneca da Venezuela a gente a gente observou eu tenho boneca por onde eu passo eu trabalhei um tempo em Roraima e ali na Venezuela e eu tenho uma paixão por esse povo então está ali eu coloquei ele mais próximo porque eu teria que subir porque ela fica no pedestal ali ela fica lá em cima eu desci em homenagem a vocês maravilha eu tenho meus bonequinhos aqui viu o Freire olha a outra que pintura a neguinha a neguinha né a neguinha a neguinha eu sei também ali enfim temos lá em cima da estante né Laura que nós estamos vendo quem vem aqui então eu queria te falar que a sistemologia do materialismo o materialismo histórico dialético ela me faz encontrar pessoas como você eu e a Irlanda a gente é muito grata por esse movimento né essas contradições que a gente encontra mas que dialogam né Irlanda que faz a gente crescer faz a gente transformar assim muita gratidão por suas palavras desculpa a gente enviar o texto né a gente mandou pro seu e-mail da UNB e não chegou eu agora eu não tenho acesso ao Yahoo nem a Lantinha nem o Sabino mas falar assim que você pode ter certeza que educar o outro como o outro é e não como espelho faz parte da nossa de toda a nossa visão aqui da pesquisa participante e do MHD que a gente carrega tá bom e você faz parte disso obrigado eu que agradeço valeu Lara isso aí ou Aya você pode continuar com a tarefa é claro né fica à vontade nós que agradecemos né muito essa oportunidade e agora nós vamos fazer o ritual a finalização do ritual né vamos explicar pra cá aqui o Ricardo vai nos instruir a sair daqui eu Aya Marcelo e Francilene e aí vocês podem falar o Ricardo já se pronunciou aí podem ficar conversando aqui à vontade né aí o que quiserem tá bom lembrando que vai ficar gravado cuidado com o que faz tudo bem gente ai Rubinho obrigada agora que eu vou ver Briana Priscila Lidia Leandrinho ai gente tanta gente que eu amo muita gratidão Marquinhos irmã Cíntia difícil ai brigada Steve eu tô olhando aqui agora porque eu só vou ver depois gente mas muito obrigada pelo carinho uma terça-feira vocês sabem aqui comigo nesse horário de trabalho eu sei que é difícil viu Rosânia obrigada Neika Oi Lara Oi Marcos Ei o final de eu tomar uma no sábado o que você acha eu acho que a gente tem que tomar hoje amanhã hoje eu não posso né mas sábado eu vou aí pra nós tomar uma nós vamos Pessy tem muito seu nesse trabalho você sabe disso viu Priscila muito 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 tô muito feliz vocês estão aqui comigo deixa eu ligar parabéns parabéns excelente estamos aqui todos bastante emocionados ai com a sua generosidade né de trazer pra UNB essa reflexão crítica né porque tá baseado na teoria social crítica é necessária nesse momento em que os povos né que não é os povos que não são visualizados pela pelo establishment né internacional inclusive precisam ser precisam ser visualizados de uma maneira como você na pesquisa etnográfica como disseram aí os seus avaliadores que é difícil na universidade você encontrar trabalhos com essa pegada né como se diz que você trouxe parabéns querida ai lembrei muito de um texto que você me apresentou com a visão da teoria social do ponto de vista de Lukács né e aí esse Karl Marx Lukácsiano ele entrou em mim assim naquele passeio que a gente deu na Serrinha quando eu te apresentava a Serrinha e eu queria muito ter feito sobre a Serrinha mas eu tinha os migrantes aqui do meu lado me incomodando silenciados judiados e assim no momento que eu entrei na pandemia trazer essa migração era muito importante para a gente que pensa nessa totalidade né nesse combate à desigualdade mas eu quero te falar que a luta a luta que se empenha da água né Vida Aguaria está com um trabalho maravilhoso ele carrega todos os migrantes carrega nosso objeto carrega nosso espaço nosso território e nós estamos juntos e eu te amo demais com muita gratidão que você está aqui Lara agora é Lara agora é estou pensando aqui o que o Orlando falou gente cuidado que vocês vão falar tá eu conheci Priscila parabéns eu e Priscila somos as únicas que pesquisa imigrantes dentro da FE e a gente sofreu muito juntas né queria ter levado eu te agradecer por isso Lara por esse percurso todo por todo acolhimento que você me deu eu me lembro até hoje o dia que eu te encontrei na sala da sala de Lídia que eu arrumei uma parceira aqui pra mim que eu estava me sentindo realmente assim só né dentro da dentro da própria UNB e parabéns você realmente é uma pessoa assim me surpreendeu bastante pela coragem que você sempre teve pelos incentivos que você também sempre me deu e pelas reflexões que a gente pode fazer junto durante todo esse processo né trocando a ideia e tentando achar ali mas será que isso é isso medo mas é mas é mas é mas é e até mesmo as discussões né fundamentais de imigrante de imigrante 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 né que assim fazem parte do nosso trabalho né fazem parte dessa nossa pesquisa que tu tá entregando aí agora e já tô aí ansiosa pra te colocar na minha dissertação também né vou defender em junho ainda não terminei de escrever porque você sabe como é que é estamos juntos mas para amiga na pesquisa a gente encontra muitas riquezas né muitas riquezas mas a gente olha para trás e vê tudo que a gente semeou quero te falar que semeou embalbar tá semeada é raiz a gente nunca vai abalar isso muita gratidão que foi um dos muito riqueza nesse caminho igual a professora Aya falou né que nessa questão física né nessa questão eu diria até metafísica que realmente a gente atrai o que a gente os nossos pensamentos a gente vê muito isso né na nossa pesquisa que ela vai e a gente indo e encontrando e desenvolvendo e criando laços que é muito mais importante né Lara que você eu estava pensando nisso pessoal todo mundo falando ah Lara cara o que é Lara tem mais de especial além da do ouvido para escutar das palavras certas para falar dado o acolhimento que você dá mas que tem mais de especial é isso é a criação de laços que você faz que você proporciona e proporcionou para todo mundo que esteve com você e que continua porque você sabe que a gente tem um casamento acadêmico obrigada obrigada eu queria agradecer Rubinho gente que é meu amigo de infância entre o pessoal que está ali na sala Rubinho deixa eu ver esse rostinho Adriana minha amiga primeira pessoa que eu conheci aqui em Brasil foi Adriana e Lenilda é depois eu dei Lenilda aqui em segunda Adriana a gente te ama que bom que você está aí eu não consigo ver todo mundo né mas Rosânia da Creta está aqui que coisa boa Rubinho disse que não fez a barba quem que falou Rubens ah ele Rubinho você é lindo abre aí abre aí para todo mundo ver meu irmão meu irmão gente de infância de pintar junto de fazer serenata de tomar o primeiro porre que é mais Rubinho de brincar de fazer comédia que o mineiro faz comédia na casa dos tios a gente rouba as galinhas caipiras para fazer de madrugada ele está falando para você nem lembrar ela chega e chora emociona né professor professor Peci irmã Rosita nossa irmã Rosita mandou um beijão para você Steve Steve meu irmão Zazço amigas Marcos Leandro turma da Serrinha Caetê Silene Silene está aqui que gracinha Laninha Liane galerona eu sei que esse horário é difícil com avaliação nas escolas a gente não escolheu um bom dia Marcos meu irmão obrigado ai eu estou nervosa muito lindo você fez o que eu falei para você tomar um bando de maracujá e de chá de camominha Leandro está aqui não está cansado gente é na verdade nem é nervosa né ansiosa mas a gente já sabe olha quem eu trouxe comigo que eu entreguei para passagem tem três anos aqui bonitinho abrantes é a professora abrantes cadê a abrantes abrantes é a ah não o Ricardo é aquele ele que cuida da gente acabei de conhecer o Ricardo ele é lindo vou trazer o Ricardo para conhecer a Serrinha ele que cuida da sala todo mundo está aqui na Serrinha viu gente já falei com ele nós vamos vou trazer ele na Serrinha para ele comer a comida nossa ai Rubim Silene gente olha que linda saudade de Silene Silene foi colega nossa de território e de Aia né e professor Carlinhos também que me mandou uma mensagem linda gente está lá na Espanha minha professora está lá em Portugal orientadora Aline também Aline 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 Luz Aline do nosso grupo Aline acho que eu fiz acho que eu fiz disciplina com a Aline aquela que você me colocou no programa sim Aline Aline porque está com o número é porque eu entrei com a minha conta do IF está meu número do SEAB do IF saudade saudade de vocês tudo Aline obrigada viu que gratidão por tudo tudo eu que agradeço estou feliz mais com essa banca SU com essa parte você gostou né eu também estou apaixonada estou feliz eu também achei que foi uma banca muito linda porque Frances ela vive essa migração entrando né não tinha como não sei ela criou o mestrado Sociedade de Fronteiras e está abrindo o doutorado da Federal de Rorando com a Venezuela não tinha como ser outra pessoa e Marcelo Cigalos escreveu com a gente né Priscila com o interdito é uma olhada sociologia e aí é uma olhada linguística então eu acho que eu precisava né fazer linguística sociologia mas a educação junto né menina fizemos uma escolha bonita né é e achei assim eu fico tricotando no privado com a Lenilda né eu tanto tanto que foi diferente parece que linda 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 fica aqui aqui pra mim gente um dois eu olha já que ela vai foder pra mim mas foi tão foi tão tão madura né depois da qualificação é tão bonito ver esse salto tô feliz aqui sim sim é importante a gente trazer quem tá na nossa qualificação e o tema né gente porque o tema ele é tão amplo né Lara sim a gente tem a dificuldade de escrever sobre o tempo que a gente quer escrever vai escrevendo até e esses cortes e ter que cortar é difícil né Lara eu tô agora nessa parte de cortar e a minha teve um corte danado que deu 190 páginas guarda tudo e vai publicando artigo Fernanda tá aqui eu não sei qual é a Fernanda mas Fernanda Fernandinha nossa ô Fernanda que presente obrigada Fernanda acho que eu fiz trabalho com a Fernanda também junto com a Fernanda eu sei a Fernanda era do mesmo grupo é gente já fiquei dentro tantos trabalhos mas a Fernanda trabalha muito legal no MHD ai meu Deus trazei carreguei esse MHD é é complexo complexo e na da Girlene né e da Girlene também né de metodologia né que a gente fez ei vamos marcar um encontro viu Aline Priscila vamos Aline não quer encontrar Fernandinha vamos juntar um grupo feminino comemorar né Laura tem que comemorar mulheres com mais mulheres na academia gente por todas as nossas ancestrais que por elas e com elas nós estamos aqui nossas bancas são difíceis aqui agora essa negra preta é em essa negra preta é em junho nossa tá ficando linda ficando linda esse aqui é o do nosso querido Banco Mundial volta oi professor Orlando tudo bom oi Priscila tudo bem gostou aí agora vou é back power então Lara parabéns uma vez um beijo obrigado oi Marcel tudo bem beijão galera parabéns sucesso na pesquisa Priscila valeu olha Lara você não segurou o povo só 18 aqui pessoas tinha mais de 40 10 para o meio dia é mas também gente não é todo mundo que aguenta banca não né ficar ouvindo banca não é fácil não né é difícil pois é então cumprimentamos mais uma vez aí quem resistiu tá resistindo aí até o final aqui agora não é tá aqui a banca muito bem bem vamos lá né é a banca conversou né Lara fez a avaliação formal porque de certa forma a banca fez a avaliação aqui né nesta sala né interagindo com todo mundo mas aí fez a formalidade da avaliação ali tá é a banca né de fato apreciando seu trabalho viu que tem obviamente correções muito comum né na escrita acadêmica né é muito muito normal né enfim e isso vai precisar ser feito né é alguns ajustes a banca considera que não são ajustes estruturais né de fundo que tenha que mudar a estrutura do trabalho mas aquela aqueles ajustes pertinentes né para o depósito né da dissertação né então Lara dizer né minhas palavras pra você né que passar esse momento aí né de dois anos dois anos e pouco né por conta da pandemia né com você muito gratificante né você de fato tem demonstrado aí essa esse potencial de pesquisadora pra nós né é às vezes tem que ficar puxando ali né o né a corda pra você não ir tão longe a banca mesmo viu isso né esse potencial que você tem de se entregar né e se entrega mesmo se apaixona como diz Hegel né nada de grande se faz sem paixão você de fato se entrega e faz né já recebi mensagem aqui nossa que admirável ter visto esse tema nem esperava né só na mão da Lara mesmo pra dar certo então né claro que a gente não pode aqui menosprezar o potencial de ninguém mas você fez isso com maestria em plena pandemia né estando em Roraimas com as críticas recebidas por estar naquele período numa região tão vulnerável né do ponto de vista da fronteira além da pandemia né mas que você conseguiu se engajou a importância de estar conosco né também tem esse sentido de estar envolvido engajado não é com todas as críticas que se possa ter dentro do âmbito acadêmico mas nós sustentamos pela epistemologia né materialismo histórico dialético nos acompanha né faz parte do nosso convívio social harmônico político científico né então sustentamos isso né vocês viram imagens quem não viu vai poder ter acesso ao trabalho da Lara vai poder ver imagens que inclusive nós saímos distribuímos cestas básicas para as pessoas migrantes da Venezuela sobretudo que vocês certamente veem em semáforos né sendo pedintes né com placas anunciando inclusive que é um venezuelano uma venezuelana sem emprego sem trabalho e com família eu mesmo fui a Goiânia há pouco tempo e vi a mesma cena lá viu Lara então é um fenômeno aí nacional quiçá mundial né aí quando a gente percebe perambolando pelo mundo né em busca de melhores condições de vida né é capaz aí de eu conhecer o Giovanni do Picolé eu não sei lá essa é a mesma pessoa é a mesma é o mesmo um doutorado na Venezuela que está vendendo picolé aí nas ruas de Brasil né assim como vou no supermercado e vejo lá a esposa do Giovanni sendo gato exatamente doutora também doutora também né assim como vou na padaria conheço a mesma padaria não sei se só tem uma mas deve ser a mesma né é e vejo lá também essa presença marcante né então isso a gente vê isso é próprio do nosso contexto social político econômico né trazer essas populações eu anunciei há pouco aí que nós vamos ter uma outra banca há pouco não no começo né da banca nós vamos ter uma outra banca na sexta-feira às duas e meia sobre população e situação de rua né é o processo de escolarização aqui em Brasília da Rosa acho que ela não está mais aí a Rosilene Conceição Nascimento quem quiser pode entrar no nosso Instagram né do grupo Consciência que lá tem essas chamadas todas lá se quiserem acompanhar viu gente é isso Lara portanto Lara depois dessa argüição toda da banca depois desse meu fechamento aqui eu quero anunciar que você é a mais nova mestra em educação da Universidade de Brasília pelo programa de pós-graduação e educação da linha políticas públicas e gestão da educação parabéns Lara é isso aí minha querida amiga com você se quiser falar alguma coisa gratidão viu Helanda eu quero falar aqui porque eu já vi registrado porque esse trabalho é nosso eu eu tive a sua presença todos os dias nesses dois anos e meio fora os três anos antes de pós-populares né e sei que vou ter até o último dia que a gente tiver nesse plano né e quando a gente fizer essa passagem porque eu acredito nisso queria agradecer Frances Roraima inteira olha não tem palavras para Roraima porque assim foi lá meu estranhamento começou aqui mas foi lá que eu consegui materializar né perceber o que que era aquele exército o que que era indústria migratória andar pelos indígenas ouvia de Nalva que estava aqui na banca foi a primeira pessoa da universidade que eu ouvi de Nalva geógrafa né professora Madalena que não está aqui que recebeu a gente com tanto carinho e que me indicou você e que falou de você para mim para a Irlanda Marcelo da mesma forma viu Marcelo seja muito bem-vindo se sinta um brasileiro pensei que está aí do lado né tirando nossa foto companheira ou PC muito obrigado ai muita gratidão pela essa numerícia esse olhar né esse carinho nesse dia e eu queria falar que tudo que a gente escreveu eu referencio ofereço e e sou grata a faculdade de educação da Universidade de Brasília que eu acho que é o lugar de uma mulher negra interiorana e professora de escola pública é isso que eu acho um beijo muita gratidão gratidão só vamos ver se a banca quer falar alguma coisa para a gente se despedir tranquilo a Fran está falando lá está sem microfone Fran eu estou sem eu estou sem sem microfone estamos vendo os parabéns as vibrações estamos sentindo maravilha maravilha está bom gente parabéns para a Lara comemore bastante Lara que isso é de fato tem que ser comemorado essas passagens e desejo vida longa academicamente também para você venha fazer o doutorado faça o doutorado pesquisando essa temática ou outras também eu acho que é é um lugar sim a gente precisa ocupar a universidade pública e tornar esse espaço cada vez mais democrático cada vez mais plural é isso um grande abraço grande beijo e parabéns novamente maravilha valeu Marcelo obrigadão beijo aia fala eu quero marcar uma comemoração lá na padaria lá bora tomar café na padaria vai lá vai lá eu vou receber um texto da aia na padaria que ela tem as coisas a Fran falou nós vamos fazer um almoço com os venezuelanos na praia eles estão fazendo uma tarefa para a gente então me chama eu vou te marcar eu também perci estava aí quer falar perci fica à vontade Lenilda também pode falar grande companheira para contribuir o trabalho parabéns a nossa nova mestra parabéns ao senhor professor Orlando e lá parabéns pela coragem de fazer uma pesquisa com essa potência parabéns dessa banca maravilhosa que nós aprendemos muito hoje oi Chives viu e Lara nós somos o sonho das nossas ancestrais eu só eu sei o quanto essa pesquisa tem sangue suor lágrimas sêmen e ovulação muito parabéns professor maravilha a Lenilda contribuiu muito com a pesquisa beijo banca maravilhosa o Steve está falando liga o microfone clica duas vezes aí embaixo na padaria tem cerveja deve ter né Rubens eu acho que tem tem do lado tem do lado a gente dá um distribuidora é bem gente eu acho que o Steve não está conseguindo lá ligar está mandando aí o sinalzinho a gente também está sentindo a vibração aqui está certo Rubens meu amigo de infância disse que vem para tomar cerveja com a gente então vem Rubens vamos marcar uma aglomeração lá na padaria do Ajão é isso aí gente vamos cumprimentar todo mundo todo mundo ficou aqui o pessoal da escola que também ficou aí a gente agradece cumprimenta nossos abraços nossas vibrações boas e positivas aí há uma nova fase nós vamos voltar ao presencial aí e numa nova fase aí obviamente uma retomada aqui por exemplo na UNB não sei aí viu Fran mas aqui na UNB nós vamos estar aí já em passos de volta eu não vivi a UNB presencial olha aí a Lara infelizmente é isso aí gente tchau viu aquele abraço carinho gratidão obrigado obrigado a todo mundo obrigado Ricardo grande abraço valeu Steve obrigado eu venho por tudo valeu gente todo mundo ficou aqui obrigado a todos Legenda Adriana Zanotto